Passar por vários mundos vai-te evitando essa repetição. Ou seja, a tua inspiração já começa a ser de múltiplos sítios e não sempre do mesmo sítio. O risco de repetires é muito menor. Eu conheci o Sam num concerto de Mind the Gap em Lisboa e logo desde o início nos identificámos muito um com o outro. E então, além de ser meu amigo e alguém que eu respeito, é alguém que eu sei que tens que levantar a fasquia. Eu vou ter que dar o meu melhor porque ele vai dar o melhor dele. O que é muito difícil, sendo nós meticulosos, como ele está a dizer, que conseguís fazermos 16 músicas, ou 14 que fossem, implicaria estarmos vários meses juntos no mesmo espaço. No fim do programa, o maestro veio ter comigo e disse-me, pá, gostei muito da tua música e tal. Gostava de te convidar, avires ao meu estúdio, de ouvires um pouco das minhas novas composições e dares algum input. Ao que eu disse, eu não percebo nada de pautas nem de música. É esse ponto. Ou seja, meti-me no meu lugar. E eu apanhava em 5 segundos, ou entre as segundos, o espaço de 8 e depois tocava no teclado na nota mais lente. E tinha o sample à velocidade normal. E isso é uma coisa que hoje em dia tu nem precisavas de aprender. Mas eu aprendi naquela altura. E essas ferramentas, todas pequenas juntas, dão-te uma bagagem maior. Porque às vezes o que pode ser um grande problema no estúdio, para ti, é uma chapa de parafusos. Porque eu falava com o Maze e dizia, vai, este bacano tem um crânio e uma cultura geral. Pá, não sei da idade, já muito à frente. Pá, tu devias derrimar. Ele dizia, devia derrimar e não sei o quê. Mas eu não tenho jeito. Não, mano, vais fazer o bootcamp. A ideia era criar um grupo que fosse totalmente fora da caixa. Fora do contexto do rap que se escrevia na altura. Das temáticas. Tipo, só o próprio... O nome, Expresso Submundo, já era uma coisa... Expresso Submundo, mas porquê? Às vezes chegaste bem debaixo da terra, assim, uma cena... Pá, depois os instrumentais, muito dark, uma coisa... Quem é que fazia os instrumentais? Foi eu. Desde quase... Pá, sei lá, 95% da obra de dilema é produzida por mim. E, por exemplo, eu quando faço música, hoje em dia já não faço como antigamente. Antigamente eu fechava-me no estúdio e fazia, tipo, 30 músicas num mês ou assim, uma coisa. Hoje em dia eu prefiro estar muito tempo sem fazer. Uma música sobre um dia de tempestade. Um dia de tempestade pode ser um dia em que tudo te corre mal. E não tem nada a ver com chover. Mas pode ter tudo a ver metaforicamente quando vais pegar em coisas de tempestade para incluíres na tua ideia de que algo te correu mal naquele dia. Como tu não vais ao Rock in Rio todos os anos, tens que preparar algo, como nós estamos a preparar, algo que seja diferente. Ou seja, vão sempre acontecer coisas especiais nesses concertos grandes. Estás a perceber? Nós temos o cuidado de também ser memorável para nós. Não é mais um concerto. Tu és um artista que tens um projeto que é muito específico e sabes que não é totalmente abrangente ou que não está na corrente principal, no mainstream, não é? Mas sabes que tens um público específico, tu não podes esperar estar num palco que está aquele artista mais conhecido a tocar para 10 mil pessoas. Tu vais ter o teu espaço para tocar para os teus mil. Tens é que aproveitar bem. Não se faz sentido. Pior seria se tu não tivesse espaço nenhum. Por isso é que eu estou a dizer. Há espaço para todos, se não quiserem ir todos para o mesmo espaço. Eu quero aparecer, a minha carreira tem que explodir já, eu tenho que ganhar um cachê, não sei o quê. Não, não tens que ganhar. Tu tens que ir com as malas às costas, investir em ti. Fazer as tuas t-shirts, vendê-las à mão e despachá-las aos correios e começares a ganhar uns troquinhos para depois investires e fazeres mais. E isso tudo leva tempo e dá muito trabalho. E o Tuga, na sua mentalidade normal, não quer ter esse trabalho. Mas nós fizemos isso. Ainda hoje fazemos. Vais ter que cuidar bem do teu negócio e saber fazer a gestão do mesmo. Agora, quando esse é o intuito principal, quando começas, normalmente a coisa nunca vai dar bem. Fala-se muito esta coisa de... Ou seja, têm que ser artistas e depois têm que ser empreendedores. O que uma coisa não bate com a outra, estás a ver? Porque se tu estás a defraudar aquilo que tu faz, a tua arte, aquilo que tu gostas, estás a ver? Sim. Por perceber onde é que é chegar. Mais do que empreender, nesse sentido capitalista, em ser empreendedor, em ter mais ferramentas para saber fazer mais do que uma coisa. Que é uma cena que às vezes não nos ensinou na escola e que deviam ensinar. E esta cena tem muito a ver com o hip-hop. Que eu não estava a viver o momento do Coman para atingir a música dele. Estás a perceber? Eu ainda não tinha passado experiências suficientes para compreender o que ele não estava a tentar dizer. E quando depois vou ouvir tudo para trás, digo, pá, este cara já estava muito à frente. E eu ainda estava ali a apanhar o 83 para o laborinho. Para acabar, pessoal, apareçam no Rock in Rio. Exato. Não se esqueçam, 26 de junho, Rock in Rio, Galp Valley. Deixa-me então começar por dizer que, como em todos os bons episódios, nem sequer dissemos quem é que estava aqui ao nosso lado. É o Mundo Segundo. Especialista em NBA. Comentador político-cultural. Defesa central. Defesa central. As bases também? No básico? Extremo básico, sim. E, obviamente, geek de hip-hop e artista com muitos anos de carreira. Isto vocês fazem em Defrido, não é? Tipo, depois é um pouco de cor. Sai no domingo. Já fizemos direitos. Só que para a direitos é chato. Estás a ver porquê. É, temos de estar muito controlados com o que vamos dizer. E essas coisas todas. E mesmo tecnicamente. Já fizeste alguma coisa em direitos? Já. Tirar um concerto? Concertos faço sempre. Fazia rádio. Agora já passo gravado. Mas antes fazia direito. Só que era um grande filme porque às vezes saía do treino que tinha direito para a rádio. E se eu não chegasse a tempo e ainda é buraco. Então eu deixei de fazer direito. Faço no dia anterior. No meu estúdio e em vivo. Claro, é certo. Tem mais lógica? Claro, claro que sim. E é um bocado isso. Se corre uma coisa mal. É que a cultura do cancelamento é preciso ter muito cuidado. Mas é bom teres essa... Tu tens essa noção? De quê? Imagina, tu tens essa noção de paraquilo que tens que fazer criativamente ou artisticamente que existe uma cultura de cancelamento e que tens que andar à volta disso ou é tudo diferente? Não, pá. Há certas cenas, por exemplo, há muitas perguntas sobre temas mais restritos, digamos assim, que causam mais tabu. Pá, que eu não estou por dentro o suficiente que é para falar deles, estás a ver? Às vezes, por exemplo, há boi pessoal, diz numa rima, não sei o quê, vai levar no cu. Ih, cultura LGBT já toda em cima e o caralho, tu és homofóbico e não sei o quê. Eu não estou suficientemente por dentro da cena para poder estar a discutir isso, estás a perceber? Porque é uma... Há certas cenas que são usadas como força de expressão e não como objetivo direito de atingir a pessoa na sua sexualidade. Estás a perceber? Sim, sim. Por exemplo, tu dizes a um gajo Oh, que fuder, vai levar no cu. É a mesma coisa que dizes vai para a puta que te pariu ou... Estás a compreender o que eu quero dizer? Estás, estou, estou, estou. É uma força de expressão, não é com o sentido de Ah, mais ou menos com o... Imagina, eu tendendo a concordar contigo de que a força de expressão não deve ter esse peso, entendo o argumentário de que, pá, vamos parar de usar isso como um insulto porque não deve ser. Percebes o que quer dizer isso do outro lado? Percebo, percebo. nada diferente, não é? Mas, por exemplo, vou estar na minha perspetiva de rapper. Ok. Eu vou parar de dizer pá, vai levar no cu, estás a ver? E o pessoal vai parar de dar tango a um rapper quando está no palco. Da minha perspetiva é ofensivo. Da minha perspetiva é ofensivo um gajo está no público a fazer assim. E dizer, até o pessoal do rap também é ofensivo para mim. Certo. E é desrespeitador. Mas já sai, isso eu concordo com o que estás a dizer. Mas isso, tu me cagar. Estás a compreender? Mas pudestes mudar, mudavas isso. Não, não. Mudavas isso. Cada um vive na sua estupidez, está tudo bem. Por exemplo, quando dizes a dizer isso. Porque o que eu quero dizer é, eu respeito tu queres fazer isso, estás na boa, estás a ver, incomoda-me, mas está-se bem. Desde que não entres na minha liberdade e fisicamente não penetres no meu espaço, não é? Está tudo bem. Mas, eu também tenho que ter liberdade para me poder expressar sem ser uma coisa ofensiva, estás a compreender? Estou, estou, estou. Pá, acho que somos muito picuinhas, já é tipo... E também, por mais que trabalhas com palavras. Já, é um bocado isso. Acho que tem que haver, acho que a própria leitura tem que ser feita a partir da pessoa, que é, esta pessoa disse isto com o intuito específico de atingir este ponto específico, ou não, isto é só uma força de expressão, percebes? Tipo, porque senão vamos ter que cancelar todos os rappers americanos que dizem bitch, estás a ver? Partindo do princípio que a cultura afro-americana, para eles, tipo, tratar a mulher como uma prostituta não é uma cena fixe. Estás a ver? Todas essas pessoas têm que ser canceladas. Sim, para aqui, não sei, há assim, um certo limiar. São outros 20 testões. Não, mas isso é interessante, porque se trabalhasse com palavras, eu tinha... Ah, é complicado. Eu, por acaso, nunca tive... Sim, eu trabalho com palavras não é diferente. Eu trabalho com palavras como um outro auxiliar. Eu não tenho muito essa regra. Eu tenho mais uma regra que é, quando escrevo os textos, de ter o cuidado de perceber, às vezes posso usar uma força de expressão que até pode ser calão e até pode ser uma asneira, mas ter o cuidado de perceber que há crianças do outro lado que gostam de rap, que há pais que ouvem rap. Estás a ver? e, tipo, o que tu vais dizer pode ter um peso... E eu já fui o Alexandre do outro lado que ouvia um rapper que, se eu não tiver ainda consciência suficiente para ter o poder de escolha, ouvir algo que me vai influenciar negativamente pode ter um impacto negativo. Deixa-me fazer-te aqui uma pequena provocação. Ok. Acabei de fazer uma ligação com o que eu estava a dizer. Tu tens uma música Sim. nos dilema que se chama A Palavra é a Arma. Sim. Quando é que a palavra se torna uma arma? Nisso que estás a dizer estou a magoar, estou a ofender o pai, o filho ou quem está do outro lado está a ofender-me e eu deixo fazê-lo. Quando é que se torna uma arma? Ou seja, é ferir e essa perigosidade... Eu digo nessa rima a palavra é arma nas mãos de quem sabe usar. Nas mãos erradas é uma bomba presta de tonar. Exatamente, o primeiro verso que eu falo e é um bocado isso que é, tu podes usar... Atenção, às vezes a palavra arma tem uma conotação negativa de liquidar algo e pode não ser. O cravo é uma arma. É uma metáfora. Sim, sim, sim. É um símbolo. Não, estou a dizer... Sim, é um símbolo. Por exemplo, eu posso ir para um debate e as minhas armas serem as minhas ideias. Certo. Pronto, é nesse sentido que a palavra é uma arma na nossa perspetiva. E quando é que ela se torna uma bomba para esta de tonar? Quando lá está, tem um impacto negativo na vida das pessoas, quando estás a projetar algo negativo no espaço que pode influenciar alguém que não está preparado para ouvir aquela afirmação. É só quando alguém não está preparado para... Exatamente. Porque tu já tivés o poder de decidir, tu podes estar numa sala de fascistas, por exemplo, e não te sentires influenciado porque a tua forma de ser não tem nada a ver com aquilo e eles podem dizer o que quiserem que não te vai fazer mudar a tua perspetiva porque crees nos teus valores e nos teus ideais. É um bocado nesse sentido. Quando já tens uma consciência construída e o teu poder de argumentação já é totalmente diferente de ser alguém que ainda não tenha isso feito. Portanto, temos que ter cuidado essencialmente com quem não está formado, com as pessoas mais novas. Portanto, são as pessoas mais novas que te preocupam. Sim, que me preocupam mais. Sim. E achas que isso é tão incompatibilizável não com policiamento e sanção como existe hoje em dia, mas que uma discussão aberta sobre o tipo de linguagem que utilizamos e a maneira como o forma às gerações futuras e etc. pode ser moldado mas no sentido de ser discutido em comunidade. Isso é algo que faz sentido para ti? Acho que faz sentido. Faz tanto sentido como, por exemplo, às vezes o pessoal. Eu tenho um problema comigo que é o meu ouvido quando está a ouvir rap. Eu gosto muito de rap americano. Gosto muito de rap francês. Gosto muito de rap português. Gosto muito de rap espanhol, italiano, mas não gosto de rap português-inglês. Português-francês. Não gosto. O meu ouvido é uma agressão ao meu ouvido. Na minha opinião e no meu gosto pessoal. Eu não consigo. Mas isso é uma escolha que eu tenho para mim. Ou seja, para mim é também um problema. Mas nunca ninguém... Não vou dizer opá, olha, tu não podes rimar português em inglês. Mas já assisti a um americano, por exemplo, vir cá, um engenheiro de som, na altura veio trabalhar com o Mãe da Gap, ouvir um rapper português rimar em português em inglês e dizer ele é americano e nós não é português. Então, por que é que é rimar em inglês? Porque vocês não têm identidade, não podem rimar na vossa língua. E isso, por exemplo... São as discussões da propriedade. Mas se não achas dada... Por exemplo, eu percebo, isso é legítimo, não estou a gosto pessoal. Uma gosto pessoal é o meu e nós não podemos entrar por aí. Mas no que toca, por exemplo, esse engenheiro de som que disse que não tem identidade ou que é língua portuguesa, só acho que a arte, ou seja, o teu processo criativo, não é? Sim. Se tu quiseres rimar em inglês e meter francês, italiano e o que for pelo meio, pá, se tu curtis e se o pessoal achar que soa bem, estás a ver? Também estás a meter amarras ao teu processo criativo. Não, não é bem... A cena do hip-hop prima por... Tu teres identidade, representares onde vens. Quem percebe o hip-hop na sua essência, tipo, eu não vou rimar que sou de Nova Iorque, eu sou do Porto, sou de Gaia. Então, rap, rap your city. Rap a tua cultura, estás a perceber? E essa é a cena bonita do hip-hop, é tu poderes representar a tua zona sem teres vergonha dela, estás a perceber? Concordo. E então, a cena de misturares a língua é uma falsa muleta. Ainda tu podes não ver assim, se calhar não... Pronto, eu escrevo rap há muitos anos e para mim é muito fácil eu misturar português com inglês. Tipo, era muito fácil para mim, mas às vezes eu ter... Como é que eu vou dizer isto em português? Estás a perceber? Vou ter que arranjar aqui uma palavra qualquer ou fazer um bending. É o desafio. Porque há palavras que não têm tradução. breakdance não têm tradução. Sim, claro, claro. Sim. Mas são anglicismos, não é? Se uma pessoa, eu percebo o que estás a dizer, mas imagina, imagina que eu agora quero começar a escrever e eu só ouvia, por exemplo, hip-hop francês, que me estás a dizer, e passei a minha vida toda a consumir hip-hop francês, consumir outra música francesa, filmes franceses, pá, eu estou a ser, o que é que foi? Continua. Ou seja, eu sou uma pessoa que não, pá, ok, tu disseste representar a tua sociedade. Eu gosto muito disso, eu gosto muito disso, eu gosto, por exemplo, David Bruno, com a cena de Gaia, a falar de Gaia, a chiquitina lá, Sim, essa coisa autêntica. Adoro isso, pá, mas se a minha vivência não é aquela, estás a ver? Eu vivo aqui em Gondomar, mas eu imagino aqui eu estou-me a cagar para Gondomar porque eu só venho aqui a dormir, não tenho nada em mim que se prenda a esta terra. pá, eu se calhar era mais, eu estou a ser mais falso, estás a ver? A rimar sobre coisas que não, ou seja, falar sobre a minha terra quando não tenho nada a ver com a minha terra. Sim, sim, não, mas não estou a dizer isso, estou a dizer, mas tu és luso. Sou luso, sim, sim. Pronto, é esse sentido que estou a dizer. É só mesmo a palavra, o português? Sim, sim, tipo, representares a tua tradição, a zona de onde tu vens, não é? É isso que estou a dizer, percebes? Não estou a dizer, tipo, não vais rimar a Sorgão do Mar se não estás aqui e estás no outro sítio, não é? Imagina-te para aí da tua identidade, se tu cresceres numa cultura musical, por exemplo, em que ouves tanto rap português como rap americano, sim, e isso te influenciou, tu podes tomar a decisão individual de o fazer. Eu sei que tu também não estás a censurar. Sim, de forma alguma, por isso é que eu estava a dizer. Eu disse, o meu ouvido pessoal, no meu gosto. Mas isso não te causa, mas isso, isso causa-te no fundo indiferente. Tu nem te sentes frustrado com isso, pois não. É-te indiferente. É-me indiferente. Não influencia a tua vida. Pronto, mas não te influencia a ti, isso é a tua decisão de poder sair. Não, 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 não. Pronto, mas isso não... Desculpa, eu estou mesmo muito interessado no que tens para dizer sobre isto. Se quiseres mudar o assunto, mudamos. Não, não, tranquilo, tranquilo. Mas, se isso não influencia a tua vida, não se poderá conceber que quando influencia a vida do trem, nomeadamente para pior, as pessoas queiram manifestar-se contra determinadas expressões e diários, etc. Como nós nos manifestaríamos se agora começasse a haver imenso rap nazi? Sim, sim. Percebes? E tu dirias, men, não. Claro, porque é logo partindo do princípio que essa não é a ideologia da própria cultura. Sim, exatamente, que aquilo é contra os teus valores culturais. Não, mesmo, de usar a cultura... Não, e mesmo da cultura rap. Sim, é a anticultura. Mas imagina, a mim hoje em dia pouco me interessa e como tu sabes eu sou muito fã de hip-hop, pouco me interessa a origem. Porque é uma coisa completamente diferente do que era em 73. Sim, sim, sim. Nos primórdios dos primórdios do que foi nos anos 80. Hoje em dia pouco me importa. Se houvesse alguém aí a fazer um estilo musical pudesse ser musicalmente considerado rap. Sim. E estivessem crescendo e fosse, por exemplo, a professar uma ideologia dessas de ódio, claro, percebias que aquilo estava a ter muita influência e que estava a trazer fantasmas do passado, vamos colocar assim. Sim, sim, sim. Então querias evitar. Claro. Digo eu, no abstrato, não sei se é assim que tu pensas. Sim, sim, sim. Hoje em dia, a luta está muito diluída, está mal feita, mas ainda temos luta para fazer relativamente a direitos sociais. Sim, sim. Mas não achas que a diferença entre dizeres uma palavra ou duas ou passares uma ideia? Ou seja, há uma diferença entre tu dizes uma palavra do que estás a passar uma ideia? Por isso é que eu pergunto sempre onde é que estão os limites. como o mundo disse, vai levar no cu. Isso é uma... Ou seja, depois há o contexto. A ideia toda daquilo for uma coisa... Sim, sim, sim. Se for dito... E depois também percebeis o historial da pessoa em causa que está a professora... E o contexto que está lá à volta todo, não é? Exatamente. O historial e contexto acho que para mim é o fundamento. Sim, sim. Isso é o fundamento de tudo. Por isso é que eu estava e disse há um bocado isso exatamente. E depois acontece, agora dando o outro lado da moeda, acontece a radicalização. Imagina, pessoal que até podia estar... Isto obviamente que é aquilo que discurso estamos a falar de uma esquerda identitária. Pessoal que até estava mais próximo da esquerda que depois é radicalizado por esses meios. É tão insultado por um passem falso ou perde... Sim, sim, sim. Que... Não, eu agora vou... Portanto, eu agora vou para os outros. Exatamente. Desculpa, Cássio. Não, não, mas é isso. Mas deixa-me só voltar atrás. Deixa-me só voltar atrás. E eu faço música, ou seja, para os miúdos, não é? Ou seja, não é para os miúdos, não é? Sim, não, não. Mas para os miúdos, é. Eu tenho mais cuidado com a conversa. A partir do momento que nos concertos os pais vêm com os filhos e dizem pá, eu puse o meu filho a ouvir a tua música. Mas isso não te cabe a ti, estás a ver? Acho que eu... Pelo menos acho que não cabe ao artista. Eu percebo o que estás a dizer, também já tens há alguns anos nisto e também já tens outro tipo de sensibilidade que eu não tenho sequer. Mas eu não consigo perceber, ok, eu estou a fazer isto, o meu público não são as crianças, estás a ver? Sim, sim, sim. Eu não quero moldar o pensamento... Não, nem eu faço isso. Sim, mas já tens esse cuidado a escrever? Por exemplo, eu estou a escrever e se houver um puto a ouvir isto... Porque eu imagino, se calhar, estás num concerto e olhas para a frente e vês um pai e até podes conhecer o bacano e o gajo está com o filho, e tu também conheces o filho, estás ali e as amacenas que até te podes sentir um bocado desconfortável às vezes não te aconteceu isso? Pá, por acaso, nesta idade não. Eu sempre tive um pouco de como é que sei... Pá, não sei se requinta é a melhor palavra para usar aqui, mas... E eu faço essa filtragem em mim próprio, eu não preciso que as pessoas me digam o que é que acham da minha música e eu filtro-me a mim próprio naquilo tipo. Eu penso isto, mas esta será a melhor forma de o dizer? Se calhar não é, porque depois vai gerar muita controvérsia na cabeça das pessoas que não perceberem o real pensamento que eu quero passar. Então eu tento encontrar as palavras certas para que não haja abertura para esse múltiplo pensamento de, ah, ele quis dizer isto, quis dizer aquilo. A arte é abstrática, dá um interpreta como quiser. Mas basta tu deixares um bocadinho da ideia errada no ar que já vai tomar proporções enormes. Engraçado, porque há pessoas que procuram utilizar a estratégia oposta, pelo menos aquilo que estás a dizer. tu tentas afunilar o significado para aquilo ser correto, lógico. Sim, é correto para mim nos meus valores e nos meus ideais. Há pessoas que para se defender tentam diluir tanto o sentido para se defender, ou seja, mas há pessoas que... Sim, não, diz que é para se defender. Muitos dizem, ah, isto é uma ideia e as pessoas pegam uma ideia como quiserem. Não, mas imagina, eu não estou a falar no posto, estou a falar no processo criativo. Sim, sim. Já tenho essa intenção, porque há pessoas que depois dizem, ah, não, isto aqui é super diluido. Eu gosto de refinar, percebes? No fundo é refinar. Trabalhas muito as tuas letras. Mas nota-se nas músicas que fazes. Eu tenho uma ideia e depois vou refinando, pá, por exemplo, imagina que eu quero dizer a expressão vou abrir a porta. Se calhar já disse isto noutra música. Se calhar vou dizer pego na chave e curvo na fechadura. Ou puxei o puxador no sentido da direita. Ou seja, existem inúmeras maneiras de dizer a mesma coisa. E eu tenho esse cuidado de cada vez que vou dizer passar uma ideia que até já posso ter passado fazê-la de uma forma diferente. E lá está ir refinando as ideias. Por exemplo, a minha mulher é muito crítica nesse sentido. Se eu lhe mostrar é das primeiras pessoas a quem eu mostro as minhas músicas ela diz-me logo olha, esta expressão já está naquela música. A melhor é maior fá. É maior fá. Não, neste caso é a maior crítica do meu trabalho e eu agradeço. Mas ao mesmo tempo é maior fá porque conhece-te Sim, exatamente. Não passa nada. Não, mas é fixe é fixe esse... Porque não achas que existe... Isto é uma ideia que eu tenho que é o artista que seja regular digamos assim que vai produzindo se calhar também não mas tipo em 3 em 3 anos produz alguma coisa Sim. A repetição deve ser daquelas merdas que o artista mais sofre Tipo, tu agora tens 20 anos de carreira ou mais? Tens mais? Tens mais. Tens 30. 30, já 30. 90, não é? Comecei em 93. Sim, é isso. Tu não tens essa coisa que é se calhar já estou-me a repetir já é uma repetição daquilo que eu já fiz. Eu percebi uma cena com os anos que quando tu estás muito dentro do mesmo universo com as mesmas pessoas e não sei o quê isso tende a acontecer mais vezes. Ou seja, tens mesmo sempre o mesmo grupo de amigos paras no mesmo café vai sempre para os mesmos sítios e isso vai acontecer inevitavelmente. Eu com os anos como fui mesclando com outras pessoas fora do universo hip-hop nomeadamente o pessoal do desporto que tem uma maneira de pensar totalmente diferente o pessoal das motas também com quem eu ando que tem outra maneira de pensar totalmente diferente o pessoal do basquete e do futebol também são dois desportos distintos que pensam de forma diferente o pessoal do ginásio pensa de outra forma ou seja esse passar por vários mundos vai-te evitando essa repetição ou seja a tua inspiração já começa a ser de múltiplos sítios e não sempre do mesmo sítio o risco de repetires é muito menor então fui aprendendo isso com o tempo que é eu gosto de passar tempo com pessoas que não são do hip-hop isso faz todo sentido porque passam outras coisas que certamente não iam aterrar na música e acabam por ir lá aterrar e os temas vão sempre não sei se é onde estou a falar estou a generalizar mas os temas normalmente quando estás inserido num grupo seja hip-hop seja rock seja hip-hop seja não seja 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 que tema seja que tema for as conversas por norma tendem sempre a serem enviesadas por um lado estás a ver sim 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 e tu vais falar sempre da mesma coisa podes começar de um lado mas depois acaba sempre a bater ali claro eu por exemplo imagina às vezes um amigo pode me estar imagina que eu tenho um amigo que é mecânico por exemplo e está-me ali a falar do motor da moto e não sei o que os pistões e não sei o que e aqui tens a válvula e não sei o que e eu já estou a pôr aquilo em musical musicalmente já estou a assimilar a cena toda estás a perceber como é que eu a nível metafórico consigo inserir esta cena e como é que tu trabalhas metafórico ou seja a nível de significado porque pode haver uma inspiração de métrica por exemplo de expressões por exemplo sim é mais a nível metafórico como é que eu posso usar isto numa expressão e criar uma metáfora ou uma hipérbola seja lá o que for mas o que é que tu detectas primeiro por exemplo só dá o exemplo disseste pistão eu pensei no pistão do motor e aquela expressão colar pistão por exemplo por exemplo mas eu tenho uma rima numa música que ainda não saiu que eu ando muito mal ando com o grupo e não sei o que e pensava pá esta cena é o meu escape 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 escapar e o escape da malta então eu acabei por pôr isso numa rima tipo o meu escape é o meu escape estás a ver tipo é de uma música que ainda vai sair ou seja eu vou logo tentando o que é que esta palavra me pode servir aqui para uma coisa e como é que eu vou criar aqui uma coisa com duplo sentido ou potenciar uma frase que eu queria dizer estás a ver então estás sempre assim tu sim estava-te a dizer que sou hiperactivo que o meu cérebro está sempre mas isso é tipo uma violência ou não há uma mal lição opa é as duas coisas isso deve pular a cabeça no final do dia é as duas coisas porque tu podes estar a falar comigo e eu estar em Marte podemos estar no mesmo carro eu vou a conduzir vou a ver o que vou a fazer mas o meu cérebro está noutra zona a 600 km dali tipo já estou a perceber estou a perceber mas imagina isso é fixe mas tu já fizeste coisas a solo mas estiveste num grupo sim que há muita gente que conhece que são os dilemas e como é que é porque imagina tu estás a dizer que és assim como é que é tu se exercício assim e trabalhares com pessoas estás a ver sim porque sozinho é na boa estás na tua claro agora como é que é estás aqui e de repente estás em Marte como disseste normalmente por exemplo com um dilema o que acontecia era eu produzia sempre muita coisa tipo se foste no meu grupo quando chegares à sala eu já tenho muita coisa feita tipo ao ponto de chegares e estás inspirado tipo ok mas porque porque entravas em concentração em estado de flow concentração a minha cena é se eu trabalhar com mais pessoas porque eu gosto de trabalhar a solo eu gosto de trabalhar em grupo daí também estar inserido em coisas de grupos de pessoas e quando trabalhamos juntos a minha intenção e espero que também a tua seja é de surpreender ok e tu quando chegares à sala eu quero que te surpreendas eu mostro-te e digo está aqui e tu pá isto está muito bom eu vou ter que fazer alguma coisa surpreendente e tu vais chegar no ensaio a seguir trazes a tua letra espeteia aos 5 estrelas e isso vai me potenciar a fazer mais beats ou escrever outra letra estás a perceber? esse vai e vem desse fluxo energético e eu dependo muito disso por isso é que eu também gosto de trabalhar com uma alta mais nova ok para ter esse fluxo tipo olha eu posso te passar esta informação mais antiga que tu ainda não conheces mas tu tens uma inspiração nova e uma lufada de ar fresco que também vai fluir através de mim e isso vai potenciar outras coisas novas percebes? e com o Sam também é isso que acontece? sim sim sem dúvida há distância também mas quando sim eu com o Sam nós somos amigos já há muitos anos eu conheci o Sam num concerto de Mind the Gap em Lisboa e logo desde o início nos identificamos muito um com o outro e então além de ser meu amigo e alguém que eu respeito é alguém que que eu sei que tipo que tens que levantar a fasquia tipo eu vou ter que dar o meu melhor porque ele vai dar o melhor dele certo e eu gosto dessa sensação há pessoal que não gosta até fica meio amedrontado tipo se calhar não vou estar eu não gosto desse desafio de vamos fazer melhor vamos superar aquilo que fizemos antes mas tu achas que alguém que pensa assim consegue consegue pá fazer alguma coisa por exemplo eu se tivesse a oportunidade de trabalhar com o melhor gajo da minha área eu queria logo nem pensava até podia ser uma merda mas eu por exemplo eu vou-te dizer se eu pudesse trabalhar com o melhor gajo da minha área e eu não tivesse ao nível eu por uma questão de respeito não quereria trabalhar e ia esperar a minha altura certa quando tivesse evoluído o suficiente para porque isso pode ser mau para ti está bem mas normalmente se imagina se tu tu agora se pegar às vezes um chavalo às vezes um chavalo e tu dizes olha eu gosto deste gajo eu vou falar com este gajo é porque tu reconheces talento ou alguma coisa naquela pessoa se não não ias falar sim mas isso é diferente pois é isso que eu estou a pensar nesse prisma se um gajo que eu respeito imenso da minha área ia falar comigo ah sim estás a ver eu aí nem pensava duas vezes até porque está mal visto mas isso à partida essa pessoa já vê que tu tens um certo talento estás a ver mas imagina que tu não sabes pintar ou pintas dá certo dá certo estás-te bem estás-te bem estás-te bem estás-te bem faz uns desenhites estás-te bem estás-te bem estás-te bem estás-te bem estás-te bem estás-te bem e ele diz opá olha vou precisar de fazer um mural desta semana metade do muro é para ti e a outra metade é para o Pablo Picasso tu vais dizer opá se calhar não é verdade é nesse sentido que eu estou a dizer porque à partida se uma pessoa mais velha eu por exemplo quando falo com a malta mais nova eles já sabem que à partida para eu gostar tem que haver ali pá talento, potencial não é? também um gajo não é maluco e tu? com 30 anos de carreira sente-se que ainda existem pessoas com as quais não te sentarias preparado para trabalhar? com? opá isso a nível do rap o que tu quiseres a nível musical para ir até a nível mundial nível musical sim a nível musical se calhar há pessoas que eu tinha que trabalhar mais um pouco tinha antes de poder poder participar vou dar um exemplo muito bom e ainda tendo a encontro da nossa conversa houve uma vez que eu fui ao Porto Canal e fui tocar num programa e nesse mesmo programa estava o maestro Rui Macena que é o maior maestro português pá e ele estava lá e eu e o maestro Rui Macena eu gosto do trabalho dele conhecia e na minha cabeça eu pensei quem me der um dia poder pá trabalhar com o maestro Rui Macena não é? curiosamente no fim no fim do programa o maestro veio ter comigo e disse-me pá gostei muito da tua música e tal gostava de te convidar avires ao meu estúdio de ouvires um pouco das minhas novas composições e dares algum input ao que eu disse e eu não percebo nada de pautas nem de música a esse ponto ou seja meti-me no meu lugar não é? não ia dizer sim sim eu vou lá pá estou no rap há não sei quantos anos mas isto é dito tipo não percebo isso não não mas fez a ressalva fiz a ressalva e eu sinto que ele me respondeu é exatamente isso que eu quero um input de alguém que não esteja na mesma caixa que eu claro pronto e eu fui lá tive o prazer de gravar algumas das maquetes lá no estúdio ele abriu uma porta dele depois vi-o compor incrível tipo de outro mundo noutra nave espacial totalmente diferente isto indo em conta da nossa conversa que é eu pus-me no meu lugar percebes? tipo olha eu vou mas eu não me prometo nada isso era uma coisa que agora o maestro Rui Maciona começar a rimar e de repente fazer aí sem barras estás a ver? sim não mas a minha questão até foi diferente porque o que ele ouviu o meu foi rimas não é? que eu até as músicas fui cantar e fui eu que as compus havia um programa assim eu gostei muito da ideia mas acho que eu sou sincero acho que a minha execução não foi das melhores acho que foi mesmo estás a ver como é na televisão é tipo temos uma ideia mas depois é despachada é isso mas a ideia acho que a ideia era fixe foi lá está mal executada não pelos artistas mas calhar mesmo pela produção não fosse ideia que era aquela cena das rimas não é rimas músicas improváveis ou duetes improváveis estás a ver? que isso é que era de ótimos na altura mas que havia várias pessoas de n estilos musicais que se juntavam ali depois claro que eu fui uma bandalheira do caraca pegaram no Avocantigas em vez de fazer pronto é válido é válido na minha opinião estás a ver? nada contra mas eu acho que essa do Avocantigas que os Mind the Gap põe-nos na minha memória enviás-lhe-se um grande fã da Avocantigas foi a melhor dessas mas não é isso eu acho que lá está é uma ideia tão fixe que pediam tipo e é televisão ou seja as pessoas querem fazer coisas para a televisão mas é improvável lá está é improvável não é duetos que fazem sentido exato é duetos improváveis eu sei mas na minha cabeça eu queria tipo sei lá eu pegar a minha sei lá tipo fazer pegar na Marisa fazer uma Marisa isso era duetos que fazia sentido era duetos prováveis porque a Marisa tem um músico bom CC isso era um dueto provável pois é tirou 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 pegar na Cláudia na Iara e fazer uma música um beijo pagando o mar isto estava a recordar-me de um pá ele acabou por ser um documentário que saiu há uns anos no YouTube Regeneration em que puseram o Premiere a compor com a orquestra sabes e depois eu convido o Naso para rimar no instrumental e como aquilo é assim de formato longo é para aí uma hora e são cinco pais de artistas é por exemplo é o Skrillex início de carreira com o guitarrista dos The Doors acho eu se não me engano já não me lembro bem pronto mas fazem esse tipo e tu como vês como vês as interações dele no estúdio e aquele comentário uns sobre os outros entendes que aquilo claramente funcionou melhor ou o do Premiere com a tal orquestra por causa da química que eles conseguiram estabelecer em termos em termos musicais portanto indo atrás é a questão de te querer superar quando trabalhas com outras pessoas não há essa dificuldade da química não poder funcionar podes ser muito amigo de alguém que depois não é sim sim pá é assim eu acho que o princípio de haver química entre dois artistas é a abertura ou seja eu entrar para uma sala e saber eu tenho as minhas ferramentas tu tens as tuas ferramentas mas tu ao olhar para a minha caixa de ferramentas podes ver outro uso nelas não é e dizeres olha mundo tu estás a fazer essa cena assim mas naquela música assada fazes de outra maneira e isso combinado pode dar algo interessante e tu como tens as ferramentas é só pegar nelas e fazê-las fazer acontecer mas tu não achas para um gajo para um artista isso opá trabalhámos com egos todos isto é tudo por muito nós isto é tudo egos tu virás para uma pessoa obviamente que a pessoa pode ser porreiro e aceitar e ter essa abertura mas calhar muita gente se dizerem assim olha isto é fixe mas se fizeres assim vai soar melhor ou estás a ver a própria pessoa tem a abertura para aceitar a crítica eu falo na minha experiência pessoal eu para dividir um estúdio contigo e fazermos algo criativo tem que haver já uma sinergia que eu perceba que é a abertura dos dois porque a partir da se eu sentir tiver esse pequeno feeling digamos assim que tu não és uma pessoa com essa abertura não vai correr bem a coisa eu vou te dar um exemplo eu antes gravava muita gente no meu estúdio o pessoal vinha gravar e não sei o que e quando tu dizes a um artista estas três palavras que tu disseste não estão com a dicção perfeita se a pessoa disser é sério tipo deixa-me ouvir tu mostras e a pessoa deixa-me corrigir quando tu mostras e a pessoa diz ah não está fixe assim e eu quando tu dizes está fixe assim para mim é um turnoff logo é tipo ok eu já não estou mais a minha opinião porque tu não és uma pessoa aberta a receber uma opinião para melhorares porque a minha ideia não é que tu que tu fiques a pensar que eu estou-te a dizer aquilo porque achas que sou muito bom não eu estou-te a dizer aquilo porque eu quero que tu sejas muito bom realmente e que tire o máximo de potencial do que tu estás a fazer não é? porque eu nem sequer vou aparecer na música tu tiveste isso contigo? comigo? porque não, não não faço esse exercício comigo não é isso mas tiveste alguém contigo porque por exemplo quando começaste com 18 ou 19 anos sim tive o Ace por exemplo o Ace é mais velho que tu? o Ace é mais velho do que eu nós moramos é rua da frente e rua de trás e eu lembro-me de mandar as primeiras maquetes para o Ace ouvir e o Ace na altura pá nós não não estávamos muitas vezes juntos não é? porque também naquela idade nota-se mais a diferença da idade e ele gravou uma cena tipo depois de ouvir a dizer-me tipo olha podes fazer isto melhor aquilo melhor tens que melhorar aqui e até me deu algumas dicas de como fazer pá e aquilo ajudou-me bastante e eu acho que essa abertura para evoluir é muito mesmo já que tu sejas um como se chama um burro velho não é? burro velho não aprende línguas mas para mim faz sentido que o burro velho continua a aprender o máximo de línguas possível e aquilo ajudou-me bastante então eu tento fazer o mesmo sou bastante discreto ao fazê-lo se eu vi que tu és uma pessoa que diz opá olha obrigado tipo se tiveres mais dicas que me possam potenciar altamente pá eu aí ok pronto jogo aberto pá olha podes corrigir isto corrigir aquilo e não sei o que e bola para a frente e a verdade é que quando isso acontece as pessoas chegam ao fim e dizem e pá isto ficou totalmente diferente daquilo que eu pensava mas foi muito melhor nem sabia que conseguia pôr isto neste mas para isso é que tens o trabalho de estúdio não é? sim mas há pessoal que é mais fechado já não aí sim e não sei o que pá está tudo ok acho que depois cada pessoa no seu tempo consegue chegar lá não é? tu achas que tendo em conta para o teu processo tu começaste aqui há 30 anos no Porto havia pouquíssima gente na altura mesmo a nível nacional em comparação como é agora eram duas mãos cheias e todas as ruas tens um rapper praticamente tu achas que se começasses agora imagina que tinhas agora 17, 18 aninhos estás a ver o teu processo seria mais fácil tendo em conta ou seja não é o teu processo é sim não é o teu processo mas as tuas músicas seriam diferentes seriam mas achas que o teu processo ou seja a tua carreira iria ser a mesma coisa tendo em conta o prestígio que tem do teu mundo de 2022 que é uma idade que tens ou o mundo em 2050 digamos assim pá e é assim nunca poderia ser igual no sentido de que quando comecei e grande parte do pessoal começou tu tiveste de descobrir muitas ferramentas e pequenas coisas tipo desde fazer um beat ou usares um sampler de 3 segundos e como é que eu vou fazer milagres com 3 segundos de sampling hoje em dia tu samplas para o computador podes samplar 10 horas seguidas não é? tipo ter um sample de 10 horas e chopares aquilo as 10 horas na altura tipo aí gosto muito deste loop deste vinil aí tem 7 segundos num cabo e eu por exemplo tive que perceber que tinha que arranjar um prato que tivesse as 70 e tal rotações ou não sei o que 72 exatamente acho que é 72 agora não tenho a certeza que e eu apanhava em 5 segundos ou entre as segundos o espaço de 8 e depois tocava no teclado na nota mais lenta e tinha o sample à velocidade normal e isso é uma coisa que hoje em dia tu nem precisavas de aprender mas eu aprendi naquela altura e essas ferramentas todas pequenas juntas dão-te uma bagagem maior porque às vezes o que pode ser um grande problema no estúdio para ti é uma chave parafusos mas eu nem estava a falar tanto a nível de execução estava a falar sim sim mas eu ia passar ou seja o que eu quero dizer é quando tens essas pequenas ferramentas todas juntas sobreviveres aos tempos é mais fácil eu acho ou seja quando tu sabes porque já vieste uma altura que nada dava e depois deu muito e depois nada dava e depois deu muito andas assim naquela montanha russa hoje em dia a expectativa é muito alta quando vais fazer uma música os miúdos fazem uma música fazem um refrão catchy num beat moderno e acham que aquilo vai ser o sucesso de todas as zonas e às vezes a queda é muito maior do que propriamente o impacto positivo da coisa não é? e depois aponta-se em todas as direções é culpa é não sei quanto é culpa é das calas é culpa é do cu mas a culpa só é do artista não é? tipo se calhar o que tu fizeste o público não se identificou that's it até pode ser bem executado pá mas não bateu mas como artista tu tens uma ideia de agradar a um público ou fazes uma expressão fluida pura? faço fluida pura num por exemplo eu tento como é que eu tenho de dizer não vou ficar para trás naquilo que estou a fazer não é? tento sempre fazer uma cena minimamente fresca mas sem fugir muito daquilo que eu estou a fazer sem fugir do registro eu posso rimar que já o fiz rimo num beat antigo num beat bombap ou num classic break como também rimo num beat de trap ou num beat de drill mas a minha identidade está lá o que muda é o beat não sou eu mas tu sempre tu foste uma pessoa de sucesso o que é que é o sucesso também? vamos por aí mas tu pai eu acho que até é dos maiores elogios que eu posso dar a um artista que é tu desde que começaste atenção eu sou 94 sim sim quando tu tinha 18 anos eu era mas eu tenho a ideia tu começaste depois tu veste o Gilema o Gilema foi um grupo de sucesso obviamente que na altura estamos a falar em escala ou seja já era um grupo de sucesso dentro do hip hop dentro desta dentro do movimento dentro do movimento digamos assim e tu continuas a ser uma pessoa de sucesso estás a ver? sim ou seja tu nunca nunca lidaste se calhar com vou a dizer uma coisa sim sim corris-me-se para enganar mas se calhar nunca lidaste com o insucesso estás a ver? estás errado estou errado pronto estás errado porque eu eu fiz muitos anos de estrada com 5 pessoas numa sala 10 pessoas numa sala sozinho ou com o Gilema? quando tu me começaste a ver já era já era já tinha não quando tu me começaste a ver e outras pessoas foi quando eu comecei realmente a ir no caminho certo antes disso bati muito com a cabeça na parede quando às vezes o pessoal me diz isso o pessoal conhece-me porque no fundo respeita o meu trabalho isso pode não se traduzir em números de sucesso porque sucesso não tem só a ver com seres bem-sucedido seres bem-sucedido é fazeres a tua música as pessoas ouvem mas tu também tens algum lucro disso e consegues voltar a investir na coisa e eu tudo o que faço e hoje em dia e até foi bom tu te falaste sobre isso eu nunca estive numa major porque és self-made pronto para ser self-made se fosse fácil ser self-made toda a gente não era por ser que por ser que eu estou a dizer que é um sucesso de caralho porque o que tu faz é teu sim o que tu faz é teu por exemplo imagina o pessoal às vezes fala de quando eu fiz festas por exemplo no Art Club fiz festas no Art Club durante 10 anos e antes de Nova Gai era Pose in Effect chamava-se assim que é pouco falado mas eram as festas que eu fazia antes para aquilo acontecer para os 1016-17 anos eu não tinha carro não tinha moto não tinha dinheiro não tinha nada basicamente vivia em casa dos meus pais tinha que contactar músicos de outras zonas que às vezes nem conhecia ok naquela altura não era como agora entregar flyers a preto e branco nas escolas a pé por Gai e Porto todo sozinho porque eu fazia aquilo tudo sozinho e depois tinha que correr o risco de vir o pessoal lá à festa para poder pagar aos artistas e aquilo foram 10 anos sempre a fazer e era quase todos os meses e tipo o que é que o pessoal via? a festa e as pessoas mas tudo o resto ninguém viu só eu é que vi e os meus amigos que me dão esse crédito por perceberem que eu tive que calcar muita sola para poder chegar ali não é? tipo a primeira vez que vês o Sam no Porto fui eu que trouxe a primeira vez que vês o Solage no Porto fui eu que trouxe a primeira vez que vês o Micron no Porto fui eu que trouxe e trouxe porque as pessoas me respeitavam porque eu não era ninguém de sucesso ou seja o meu sucesso começa aí no fundo é o pessoal respeitar-me da forma como eu sou e depois tudo o resto é trabalho tu iis insistindo e iis abrindo portas mas esse respeito e não é mínima desconsideração mas era obtido numa área diferente imagino que o Sam respeitava a tua música sim sim respeitávamos a forma de estar e a forma como nos conhecermos como ser humanos eu posso chegar ao teu beiro e dizer ah este rapper é onde eu sou o rapper do Porto e não sei o que nós é que somos e não e eu se calhar fui e eu e eventualmente antes de mim o oiço os primeiros gays a ir a Lisboa sozinhos tipo dizer olha sou rapper do Porto e tal queremos conhecer malta como é que é estamos aí estás a perceber sem qualquer tipo de cena pertenciosa só pelo puro facto de gostares de hip hop estás a perceber tu és uma obstinada então por esta arte completamente claro que é só uma percebida disso passado uns anos estás imbuído na coisa não posso ser obstinada já ando a fazer festas há 10 anos carreguei muita coisa olha mas olha eu não fazia a mesma ideia não tinha a mesma mínima ideia vou dar outro exemplo quando eu comecei a desenvolver mais o meu projeto a solo em 2006 quando fiz o solo da Oportunidade de Lanza que é o meu primeiro disco que é muito pessoal gosta-se desse disco e não sei o que pá mas eu estava a fazer concertos e há tasquinhas e tocava para 20, 30 gays eu fui fazer tipo imagina um music box em 2009 ou 2010 a solo ok em 2010 foi há 12 anos atrás não foi assim há tanto tempo com o Itz? não nessa altura ainda não estava com o Itz ainda não trabalhava comigo fui sozinho music box não enchi o music box pus tipo 80 e tal pessoas assim uma coisa vim para casa claro que vens sempre naquela 80 e tal pessoas mas vim para casa fiz o trabalho fiz o volume 2 da segunda vez que fui a Lisboa percebi que aquelas 80 e tal pessoas tinham gostado da coisa e a sala esgotou percebes? tipo e eu no fundo fui bater as capelinhas todas antes de podermos estar aqui 30 anos depois a falar disto ou seja quantas pessoas vão estar 30 anos depois a falar nesta conversa que estamos a ter a falar de qualquer merda na realidade é pá e isso para mim é o maior prémio é tipo é muito difícil seres rapper e estás 30 anos depois a falar claro é sério mas ainda a falar com o gosto tu não eras tu não eras só rapper não rapper produtor organizador de eventos sim 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 provavelmente acumulaste também foste DJ sim sim DJ fora da lei e vê lá esta está no baú DJ fora da lei então agora olha vai sair em breve um trabalho novo do birro dos gatos do beco e eu faço lá uns cuts numa faixa DJ fora da lei is back exclusivo no once podcast é assim eu tenho ouvido sei misturar posso dizer que sei misturar bem sei passar música porque a minha cena sempre foi passar música nem era muito à volta do scratch e o scratch surge numa altura que eu tive um acidente de trabalho numa mão e aquilo ajudou-me bastante na fisioterapia de fazer scratch e então comecei a fazer scratch nessa brincadeira então como eu não era DJ eram fora da lei fora da lei e tinhas um bom amigo nos DLM que era um bom DJ até exatamente que te ajudava não pá e foi um bocado foi um bocado por aí a cena eu genuinamente gosto de hip hop às vezes nem tem a ver com rap eu gosto de hip hop eu vibro com gajos a pintar vivo com gajos a dançar com DJs a passar música são coisas que eu gosto e fazem-me sentir feliz pronto que causa essa tenha esse impacto positivo tudo o resto tem a ver já com mais com a minha personalidade o facto de eu ser obstinado isso é muito persistente eu sou persistente em tudo eu tipo dentro do desporto eu sou igual como no hip hop és trinco jogas a trinco? não por acaso jogo a central ou defesa direito claro dentro do universo das motos a mesma coisa tipo em tudo que estou eu sou obstinado ou é para ser ou não contem comigo esse é o meu mindset sempre sabes que eu estava eu estive a pensar esta tarde sobre a coisa mais esquisita que eu fiz que não tem a ver com hip hop mas ou seja que me levou a fazer a sair de casa porque eu não sou muito caseiro estás a ver? eu não gosto sou um gajo que gosta de estar em casa a fazer as minhas merdas tipo não sou muito de sair pá não sei se tu te lembras isto tem a ver com hip hop mas não tem nada a ver com hip hop ao mesmo tempo que eu estava a pensar eu lembro-me desta merda não sei como foi há uns anos atrás tipo 7 anos 8 anos houve uma merda que tu e o pessoal todos os rappers do Porto fizeram que foi um jogo de futebol e há com o Né exatamente que um gajo tinha pagado as pausas o que é que era para estar lá para uma causa qualquer foi contra o Udinese o Udinex o Udinex e pá eu estava eu estava a lembrar dessa merda eu pensei foda-se era a união hip hop era isso exatamente eu estava a ver eu estava a pensar nisso tipo foda-se que puta de saco a campanha e fui e tive 90 minutos e não comi não havia umas birras brô bem bom bem bom e foi num campo do Inatel precisamente pois foi foi no Hernán pois eu não me lembro isso exatamente que era o campo do Inatel pois porque era uma merda que eu e continuando porque é que me tinha lembrado disso que era pá ir um bocado a uma das coisas a um dos momentos mais emblemáticos calhar do hip hop do Porto eu ia dizer nacional mas acho que é esticar um bocado mas não tenho que não sei não mas podes dizer e até convém que o pessoal se habitua não mas hip hop nacional que foi porque o pessoal diz ah quando se refere a um músico por exemplo qualquer de Lisboa é o hip hop português quando é do norte é o hip hop do norte não é hip hop português não mas é só mesmo por causa da zona porque opa eu sei muito mais o que se passa aqui no norte do que se passa lá não mas o que se passa no norte reflete-se também é o chamado hip hop português não é? sim sim olha que ele agora contou-te uma coisa qualquer do backstage de uma tasca qualquer não 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 foi não é assim tão marcante não mas é marcante é que é o ser humano sim se foi nacional és maluco meu oh castro isso aconteceu em todo o país se foi em todo o país sim sim eu sei que fui ao ser humano em Lisboa uma vez sim sim mas já era tipo já não era primeira edição do ser humano tiveste um dos primeiros concertos olha do Sam para aí em 6 anos na altura pronto da final peço desculpa peço desculpa mas também às vezes já disse merda isto aqui é ao limite do humor foi isto que eu acabei de fazer com o Chulaz o Mundo e o Valet se não foi no ser humano ou foi numa vista eu, o Chula o Crystal Man está desculpa desculpa então fiquei mesmo me ofendido esse Cipher com o Valet foi num concerto de Valet ok foi uma vista mas pronto continuando desculpa peço desculpa que foi essas merdas de sensibilização estás a ver que se fazia que aquilo foi de facto uma ação de sensibilização que depois se tornou no que foi que foi que houve 5 ou 6 edições para nos contextualizarmos a quem nos está a ouvir o ser humano foi um evento criado na altura para auxiliar o pagamento dos tratamentos pelo filho do Fuse depois aconteceu acho que um ser humano para o Cainese sim na altura teve um acidente depois havia outros todos os miúdos também sim houve mas grande parte deles aconteceu foi em nome do Gaspar neste caso do filho do Fuse deixa eu estou-me a rir por causa que agora não vou entalar o Castro mas vou contar uma coisa engraçada sabes que durante muito tempo o Castro usou como punchline imagina opá estou pobre parto meia perto nem fazemos um ser humano para mim é verdade é verdade vai ser cancelado não vou eu vou dizer porquê que não vou eu estava lá eu estava lá eu pagava eu pagava as merdas eu dei coisas eu fazia questão de estar lá quando tu apoias tu podes gozar é tão simples opá eu tenho uma cena por causa do humor que é eu não levo muito a mal o humor porque eu gosto comigo próprio então a partir daí acho que está acaburado à barreira ah sim mas lá está imagina se tu és uma pessoa que podes dizer o que quiseres mas tu apoias porque assim se eu estou lá é porque dei dinheiro é porque gosto daquilo sim, sim exatamente tenho legitimidade para estar ali a dizer o que quiser porque eu de facto gosto isto por isso é que estava lá mas eu falei disso do ser humano porque hoje em dia eu não sei o que é que se passou mas parece que se perdeu uma beca essa ou sou eu que estou desligado atenção posso ser eu que estou desligado porque assim músicas de hip hop portuguesas novas tipo eu estou não ouço muito estás a ver ok ou seja eu posso estar mesmo desligado do que é que se passa se há festas se não há festas mas não és daqueles não és daqueles indivíduos que dizem assim não sou nostálgico não sou nostálgico não, não daqueles indivíduos deixam-me desculprizar dizem-me e pá como é que é o mundo está tudo pá eu antigamente ouvia tótil as tuas cenas e eu e há mas porquê já não ouves não sou eu não sou tipo ah pá não há aquele e isso a mim por acaso é uma coisa que me chateia bastante aquele tabu tipo eu tenho 30 e tal anos já não ouço hip-hop porque hip-hop é uma cena de adolescentes não, não é mano não é, não é isso já passou há muitas a ver há boy people de 30 e 40 anos e até mais que está a ouvir hip-hop e está a consumir mas isso faz para ser normal imagina isso também pode ser do ponto de vista que poderia ser o meu dando o exemplo de alguém que ouviu que sentiu isso como formativo na sua não, mas o pessoal diz com a cena eu percebo que tu estás a dizer mas a maioria do pessoal diz com a conotação de tipo eu vi hip-hop quando era mais novo cresci não, é exato não, mano hip-hop é uma cena que não tem idade tipo o Hakim o Dr. Dre são gays muito mais velhos do que eu estás a ver não, mas eu tenho é o inglês estás a ver porque eu na altura quando eu era chaval tu metias-me a ouvir sei lá metias-me a ouvir Immortal Technique estás a ver mano, eu apanhava uma outra letra tinha que ir ao Google ver tipo o que é que ele estava a dizer porque eu não apanhava merda nenhuma depois vinhas ao Google o mundo é o dicionário pois é é isso que eu estava a dizer true story mas percebes eu com 27 anos tipo, eu tenho pá, há tanta coisa estás a ver que eu não seleciono aquilo que eu vou ouvir sim, sim mas eu percebo eu percebo o que tu estás a dizer eu, por exemplo na minha no meu gosto pessoal grande parte do meu dia não é preenchido ouvir hip-hop e seria hipócrita se dissesse que passo o dia a ouvir hip-hop não eu ouço hip-hop quando acho que é o momento de ouvir hip-hop depois apetece-me ouvir reggae eu ouço reggae apetece-me ouvir drum and bass ouço drum and bass se apetece-me ouvir solo ou solo pá, eu ouço um bocado tudo que me apetece às vezes dou por mim ouvir música tradicional portuguesa antiga pá mas isso acho que é o normal qualquer pessoa que esteja só focado numa coisa não, o que eu quero dizer é eu também não sou muito apologista daquele pessoal que é muito quadrado e fundamentalista e não sei o quê pá, eu não me enquadro totalmente nesse tipo de caixote ou queiram lá chamar isso não tem nada a ver comigo eu gosto hip-hop é a minha arte é, como é que se diz a camisola que eu visto e a bandeira que eu defendo mas gosto muito mais coisas estás a ver e se calhar também isso pode-me fazer diferente em relação a outros rappers o facto de ser mais abrangente por exemplo um dos meus rappers favoritos que é o Rugged Man sim meu ele tem lá ele faz muitas vezes tipo directs no Instagram e no Facebook eu acompanho e ele mostra tipo os filmes que tem lá ele tem tipo centenas milhares de filmes e álbuns isso tudo e aquilo é tudo tudo menos hip-hop exatamente percebes? é tudo menos hip-hop houve muito hip-hop não é mesmo mas é tudo menos hip-hop eu descobri já mais numa fase final da vida dele que o Produs e de Small Deep é pá, era entre aspas tinha um fascínio por filmes de horror e terror e se não assim desse universo e que até chegou a tentar produzir umas coisas de filmes desse género e realmente depois tu vais ouvir a música e até encontras ali esses traços estás a perceber? pá, eu por exemplo lembro-me quando conheci o Fuse de entrar no quarto do Fuse e ter um pós-ter gigantesco do Freddy Krueger que usava dele em Elm Street numa de Miraná e eu tipo mano tu acordas com esta cena primeiro que isso que tu veste não, mas essa cena é fixe acho que cada pessoa traz depois o seu universo para a música claro exatamente pá, imagina e eu conheço se calhar vocês não, não é? mas eu conheço o Maze antes do Maze rimar ou seja eu quase convido o Maze a rimar porque eu falava com o Maze e dizia pá, este bacano tem um crânio e uma cultura geral pá, não sei da idade já muito à frente pá, tu devias de rimar ele devia rimar e não sei o que mas eu não tenho jeito não, mano vais fazer o bootcamp vai ao segundo piso e vais fazer o bootcamp foi tipo fizeram com o Izzy com o Izzy mas vai se calhar de ser um rapper melhor do que o Izzy sim, sim mas foi um bocado isso ou seja eu às vezes posso imaginar que aquela pessoa pode vir a dar um grande rapper e ele nem sequer rimar e a pessoa não saber grande rapper e grande pessoa queres que eu te diga uma coisa vou-te contar isto um amigo aqui quando fez os oito anos eu não fui aos anos dele eu não fui aos convidados não, eu não fui aos anos abstimo, abstimo eu disse, eu sou um gajo muito caseiro eu tinha tido a festa não era em casa não era, não era mas sabes quem é que foi? que a irmã dele ele sabia este rapaz aqui era muito fã na altura não é? mas na altura era a altura em que estávamos a consumir ele era muito fã do Maze e a irmã dele falou com o Maze na net e ele foi aos anos dele apareceu lá com meu bolo então de bordo não, mas é só tipo acho que sim, sim pá, para mim é tipo é ser fixe é ser uma pessoa fixe claro, mano posso ir estou ali no Porto vivo ali na zona já aconteceu muitas cenas por exemplo que qualquer outro artista num contexto do hoje em dia faria mas que eu nunca fiz por exemplo eu vou muitas vezes visitar people que estão dentro do hospital pessoas tipo olha, tipo tenho o meu irmão ou o meu primo e faço terminal e não sei o que gosta muito de ti pá, é uma cena boeda pesada e às vezes uma pessoa vem e está está distorçado ficas de riado com aquela situação mas ao mesmo tempo é uma cena muito importante às vezes aquelas pessoas é tipo uma energia que passas bacana se eu fosse por exemplo outro gajo qualquer fazer como hoje em dia o pessoal faz ah vamos aqui eu não sei quanto e vamos filmar para o Instagram e pá eu sou totalmente anti essas cenas não mas é aí que tu vês as pessoas tipo nessas pequenas cenas estás genuínte estás a ver com uma coisa é bem feliz acho que é mesmo é complicado ser-se genuínte hoje em dia claro e é o pessoal está sempre à procura de clout na cena e não é só complicado é tipo dar uma beca parte fraca percebes sim estás a mostrar muito de ti as pessoas vão se aproveitar e numa indústria tão fechada sim sim pá um gajo também tem que perceber e fazer essa filtragem tens que saber defender mas isso também aprende-se com os olhos já levas muitos disto já olha já agora já levo mais disto do que sem isto pois já agora é o mundo que está aqui a introdução do mundo tu dizias-nos que eras hiperativo e acho que qualquer profissional de saúde mental que veja isso diz não este gajo é hiperativo és a única pessoa que fala com o Castro e leva com estes tiros lá estamos às vezes a falar o tema está sempre a mudar e tu estás sempre dentro do tema estás habituadíssimo a mudar de raciocínio com respostas prontas para tudo isso é louvável uma das vantagens meus amigos uma das vantagens vamos falar de Rock in Rio pois tem que ser eu ao bocado tentei falar não foi aos 50 mas foi há uma hora eu ao pouco tentei introduzir o Sam o Carlos tentei introduzir o Sam eu percebi esperemos há razão de estares aqui quer dizer razão não é bem essa serias ser muitíssimo bem-vindo mas isto surgiu porque tu ao contrário do que o Castro disse no trabalho não disse mas deixou assim no ar que só trabalhavas com o Dilema trabalhas também com o Sam o Sam da Kid e vocês vão tocar ao Rock in Rio certo mas retrocedendo um bocadinho para aquilo que eu estava a tentar trazer em termos de da química entre artistas de terem isso com o Sam funcionou à distância imagino mas há uma coisa que para mim é engraçada eu como como fã e um bocadinho um nerd da história do hip hop a minha impressão é que vocês têm parcas referências um ao outro o Sam tem mais a ti ao longo de vários anos tem que eu saiba e tu lembrar-te acho que tem uma música para aí 96 no mix-se pelo Cruzefader se não me engano sim foi a primeira vez que fizemos uma música juntos depois há um instrumental do Sam no Dilema Dilema a chave da saída dois há dois há mais uma digital antipelagem pronto isso é grande só percebemos que ele era o maior fã do Fuse não, mas tinha esses dois tinha esses dois e depois também é um instrumental do Sam mais tarde se não me engano sim e mas sempre se falou que vocês um dia fariam algo juntos sim como é que isso se processou entende-se o que eu quero dizer tanto tão pouca colaboração aparente mas sempre uma referência de que pá é assim a minha amizade como eu estava com o Sam começou num concerto de de Mãe da Gap no Isqueté que depois até anos mais tarde quando fomos lá tocar Mãe de Sam ao Isqueté já me espiada a isso e eu conheci nesse concerto o Sam e o falecido Barbosa ou GQ pá e logo ali uma sinergia bacana e então da vez seguinte que eu vim a Lisboa já fui direto a Cheilas fui lá à zona I pá ficámos a noite toda ao Vibits tipo até de manhã até nasceu o sol e aquilo e depois o Sam também veio algumas vezes ao segundo piso e aquilo começou quase a tornar-se pá um hábito não é íamos ali fomos criando ali uma amizade bacana depois houve uma altura que nos encontramos na Cave do Cruz e gravamos esse tema que sou eu o Sam e o NBC o NBC canta o refrão I know a espião ok sim 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 esse tema sou eu o Sam e o NBC e gravamos essa música pá fizemos mais algumas coisas mas nunca chegou a sair ok fizemos ali dois ou três temas mas ficou tudo em água de bacalhau entretanto pá as nossas carreiras foram evoluindo eu fui trabalhando com o Dilema ele foi fazendo a cena dele a solo mas íamos sempre encontrando esporadicamente eu ia a Lisboa mas não criavam juntos? não pá era mesmo aquela cena ou veste beat ou aquele tipo pá davam feedback olha estes cromos aqui raros que eu tenho estás a ver? para mostrar estes era um bocado mas é mas davam feedback construtivo um ou outro já iam criando essa relação como a que falavas há pouco sim pá para poderes melhorar a cena quando tu respeitas alguém estás a ver? imagina imagina que tu és o Sam tu metes um beat se eu fizer assim já percebes já há linguagem e existe essa relação entre nós de pôres alguma coisa a tocar e não é preciso dizer não é a minha reação é a maior reação é tipo o que é que se passa fazes aquela cara de que no palato é alguma coisa estranha já sabe porque tu até te sages parecia um miúdo a trocar cromos porque quando tens duas pessoas normalmente tipo da mesma música mas da mesma área quando se juntam normalmente automaticamente acabam por produzir alguma coisa mas se tu davas só com ele pá em casa dele ou ele ou tu não estude vê-lo e só estavam a ouvir música estavam ali e nem era para criar era só para consumir uma coisa que fazem os dois sim sim era só mesmo para estarmos eles mostram a tua cena eles mostram aqui a minha e estamos aqui a curtir e depois o Sam tem uma cena que também com uns anos também considero que tenho que é tu estás muito no teu espaço eu não vou dizer vamos fazer um beat juntos ou algo assim não é preciso esse beat está tão bom porque é que vamos estar aqui a fazer umas rimas juntos vamos é preferível fazer umas rimas e partir isto então foram-se passando esses anos o Sam lançou praticamente essas coisas todas deu ali um boom muito grande estava a fazer estrada com dilema também e pá em 2011 ou 2012 se não me falha a memória encontramos-nos num vídeo de mundo complexo daquela música que é isto que eu quero o canto de fazer mistura que era 10 anos 10 anos acho que era assim que se chamava o disco e eu também participei como produtor fomos gravar o vídeo entretanto nesse vídeo estava o New Max também isto para te contextualizar da coisa toda para tu perceberes o link aqui ah porque foi isso em 2012 um dia quando fomos lá ao norte vamos nos encontrar todos em casa do New Max e não sei o que e encontramos-nos isto foi em 2012 fim de 2012 eu não sei quando é que saiu o vídeo mas foi um bocadinho antes dessa altura fomos ao New Max e gravámos o tema que saiu recentemente com o New Max sim dois anos três sim pá saiu ou seja 10 anos depois ok basicamente fizemos aquela música ficou ali estacionado e tal o beat o beat curiosamente é produzido pelos três ok ou seja um fez o layer dos drums outro fez o layer dos shamples depois o Max adicionou os instrumentos fizemos ali a coisa e encostámos aquilo para canto pronto ficou ali encostado e ficou intocado este tempo todo ficou ali era ele que produzia acho-se no Joseph's expensive soul sim é ele toca tudo é grande artista é multistrumentista sim sem dúvida e então resultado o passado sei lá um par de anos o Sam me ligou e aí sim em 2012 2013 isto passou-se uns dois anos antes essa gravação não me lembro do vídeo mas em que ano foi mas deve ter lá no vídeo deve ser ali a altura de 2010 ou o que é e pá olha tem aqui um projeto e ele tinha visto o Pete Rock e o DJ Premier fazerem uma espécie de batalha de beats nós tivemos lá resultado eu tive só não tive já resultado e ele disse ó pá curti a fazer uma cena até estive a pensar e tu se calhar és o gajo ideal como também produtos para muita gente como eu podíamos fazer aqui um sound clash de instrumentais levávamos as nossas MPCs e não sei o que e assim fizemos começamos a fazer sound clash pois tive exatamente nós temos uma fotografia apesar de puxar balinhos e estás tu atrás até passasse pois é pois é pronto e então começamos a fazer sound clash fizemos Porto Lisboa Braga Viana fizemos assim vários sítios e depois no fim o pessoal pedia sempre para cantarmos uma música e começou a tornar-se hábito até o ponto que o pessoal já pedia já nos contratava basicamente só para ter o nome no cartaz para nós cantarmos pois só que o cachê de pôr instrumentais é uma coisa é diferente com as coisas diferentes então me díam uma conversa pá nós temos que acabar com esta brincadeira porque o pessoal está a começar a aproveitar-se da cena pá se calhar está na altura de fazermos começarmos a fazer aquele projeto que tínhamos há não sei quantos anos atrás e então gravámos o o Gaia Schellas ok que curiosamente é o terceiro single pois está a ser mais tarde ok isto para te contextualizar na história toda estou-te aqui a pôr alguns marcos na história para perceberes então gravámos o Gaia Schellas e tal pá e até cantámos num ser humano numa festa do ser humano o Gaia Schellas que acho que foi no Coliseu do Porto foi num ser humano que foi no Coliseu do Porto ou num evento de bicha sim cantámos aquilo pá e eu dizia assim para sempre isto ainda não está ainda não está está fixe mas ainda não está e andávamos ali à parrada com os drums e não sei o que entretanto um dia ligam opá tem aqui um beat mesmo espetacular e não sei o que para ouvires e tal e ele trouxe na altura depois fizemos também um arranjo diferente nos drums e não sei o que e eu ouvi e eu já tinha um verso que é um verso que eu dropo nesse tal cipher que fiz com no ser humano com o Crystal Man com o Solard não sei se foi eu ou se foi no outro com o Valette acho que foi no outro com o Valette e eu dropo essa letra e ele quando mal me mete o beat foi tipo automático e aquela letra pau e fui buscar tu à parte lembro-me que tu mandaste várias vezes letras nesse cipher que não sei exatamente então o que é que eu fiz eu tenho sempre letras tipo no saco a não ser que o beat seja muito específico eu tinha a cena tipo este mundo é como um dilúvio de lava sobre o vesúvio e por aí adiante eu disse opá era fixe o SEM ainda não tinha letra era fixe se fizesse a continuação disto este puto não tem mistérios só vamos em falatórios vem exatamente o seguimento este mundo é como um dilúvio nós temos sempre esse cuidado de ter um fio condutor em ambas as letras e gravamos o tu não sabes que curiosamente é o primeiro single que sai pronto e eu na altura fiz o drop da letra ele enviou uma letra dele e eu entretanto mandei-lhe um drop do refrão apá está perfeito digamos acrescentar umas voltas e nós por acaso sempre gravamos juntos sempre gravamos juntos ou ele vem cá encontrarmos no segundo piso e gravamos gravamos essa entretanto através de um de um outro amigo que é o DEC 97 que é um designer que faz grande parte das nossas capas de dilema dos meus projetos solo grande parte agora dos trabalhos que o SEM também já trabalhou para o Marco Polo não foi? exatamente e aí e daí vem o Brasa e esses noodles curiosamente é o MPC que vês na capa é minha mas é tu já tinha ouvido tu dizer essa merda em qualquer lado e então ele um dia o Marco não sei o que devia vir aqui a Portugal e não sei o que opá e aí o Sam opá bancamos a viagem ao Marco ele que vem cá tipo queremos conhecê-lo e não sei o que e assim fizemos bancamos na viagem de Nova York para cá ele ficou em casa do DEC chegou cá opá criámos ali uma sinergia bacana ele foi-nos mostrando alguns beats e tinha um beat específico que era para um projeto que ele tinha com o Torrey que é The Battle Brothers ou assim um projeto que eles têm isso não é só o Torrey é o Torrey e o Marco Polo mas tem um tempo se for Battle Brothers Skyzoo pá nem sei mas pronto é esse o projeto Battle Brothers ah este beat e eu mano este beat é muito bom isto não vai ser para Battle Brothers isto vai isto fica aqui isto vai ficar mesmo aqui então o beat qual é? é o beat do Braza ok ok então a música começa com umas vozes aquilo era uns vinis que ele tinha comprado no México e tem umas vozinhas que dizia que calor tan 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 que calor então veio logo tipo a ideia toda mano tipo porque é que não fazemos uma música em que o tema tem tudo a ver com com cenas quentes e temperatura e daí ver o Braza não é? basicamente a copiar o Sean Paul 10 anos antes e porquê que não fazemos uma cena assim que tem a ver com calor e daí só bate em agosto como fogo posto e estas metáforas todas têm a ver com fogo ou com calor e pá alta cena vamos fazer isso e tal e então fizemos a cena incendiário fiz a ideia do refrão depois passamos a eu tinha cantado a cena mas tipo pensei pá isso era fixe ter uma voz assim de reggae e interpretar a cena e daí surgiu o Zaki Man que é o rapaz que faz o refrão já tínhamos tudo feito foi só chegar e pronto fazer ali a interpretação e saiu o Braza que foi o segundo single certo o nosso terceiro single é o aliás o nosso segundo single é o Também Faz Parte acho que é assim também faz parte o Braza é o terceiro depois do Braza saiu o Gai Echelas que foi aquela música que tinham gravado inicialmente que já tínhamos gravado você não cantaram isso na demandada pá provavelmente porque a primeira vez que eu tinha ouvido isso foi na demandada depois ouviste mas não tinha frão nem nada mas depois que eu não voltei a ouvir o músico eu pensei mas já viste a maneira de qualquer lado que o Sam chega ao estúdio e diz pá tem aqui um violino algum que eu gostava tem aqui um sample de violino que eu gostava de inserir aqui no Gai Echelas acho que ficava mesmo bombástico Gai Echelas Gai Echelas e eu com esse violino vem-me logo a cena que vem ele se não sabes então deixa que eu digo e ele deixou o violino e eu passava alguns meses e envia-lhe as vozes mano fiz aqui este drop ouve aí a cena e ele mano está perfeito agora vamos lá a Sareth finalmente tu e eu porque imagina eu tenho esta ideia que o Sam é um gajo muito meticuloso eu não conheço do lado mas tenho esta ideia que ele até quando foi agora no ajuda-me no Coliseu quando foi fazer os 20 anos sim o concerto de conquestra sim ele disse até que tinha as letras escritas e depois demorou muito tempo a trabalhar nas letras eu acho que também és uma pessoa assim não sei porquê mas estou a ouvir parece-me ser sim 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 ou seja duas pessoas que são muito meticulosas na letra demora para caralho gravar um som não tipo é tipo ou seja primeiro que lancem um som é que eu tenho que estar mesmo depois esta agora demoraí meses sem enviar no fundo é fazer-se uma coisa que tu próprio consideras intemporal não é? tipo tu vais ouvir uma música isto até é apanhando este contexto desta conversa o gajo ela sai tipo quatro ou cinco anos depois de ter sido gravado e foi sendo aperfeiçoado ou seja esta música teve vários estágios não é? tipo até atingir a fase final a mesma coisa com a música do New Max que é feita em 2011 ou 2010 estava na gaveta e um dia o Sam numa conversa opá temos aquela música com o New Max eu encontrei ali em casa uma maqueta aquilo está mesmo bala temos que temos que refazer aquela cena pá achávamos que tipo que o beat estava brutal o refrão estava brutal as letras não acompanhavam só algumas algumas partes da letra que guardamos não é? nomeadamente as primeiras quatro ou seis barras para ter o mesmo o mesmo lanço e gravamos essa música e lançámos tipo dez anos depois ou assim uma coisa e a nossa cena é um bocado essa nós temos eu acho que quando foste lá umas vezes ao meu estúdio mostrei-te um outro tema não me recordo de mostrar assim umas coisas inéditas não? mostraste sim mostrei-te pronto pá, nós temos boas cenas inéditas tipo que ainda não sei e pensam fazer uma longa duração ou não? se tem várias opá, não a nossa cena muito honestamente é isto pode culminar numa longa duração mas nós não vamos fazer não é esse o objetivo fazer um álbum o nosso objetivo é ir fazendo músicas divertirmos-nos a fazê-las e fazer vídeos delas gostamos de fazer vídeos delas para contarem uma história também têm músicas para um álbum se tivessem começado 15 anos antes não seria o mais interessante fazer o álbum? pá, não porque é muito difícil sendo nós meticulosos como ele está a dizer tu conseguis fazer 16 fazermos 16 músicas ou 14 que fossem implicaria estarmos vários meses juntos no mesmo espaço a gastar um balúrdio de dinheiro tu já fizeste projetos numa semana já fiz projetos numa semana mas coisas mais como é que se diz mais intuitivas que se calhar não ou seja esta relação especial isto é uma coisa ou seja repara que estamos a ter uma conversa eu estou-te a contar uma história sobre temas específicos cada música tem uma história específica ou seja não é só uma música e mesmo a construção da música exatamente tu e o Sam quer queiram quer não há uma expectativa do público sim que convém que vocês entreguem imagina tu estás a fazer um som com o Sam vocês sabem que aquilo vai chegar a muita gente mas por exemplo eu percebo o que estás a dizer mas a maior expectativa é nossa claro e se tu fores atrás por exemplo da nossa última música que lançámos Linguagem Marginal vivemos numa era em que todas as cenas têm que ser catchy não é? tem que ter uma cena que tu possas decorar um refrão um hook aquilo é só bars aquilo é só barras mas dois instrumentais mas é o teu público estás a ver? é o teu público não, não é a nossa cena é isso que eu estou a dizer não é o meu público é a nossa cena mesmo desculpa deixa-me dizer se eu reformular tipo o vosso público o público que vos acompanha sim está à espera que vocês façam oh Castro mas é uma dimensão do público queres um exemplo que acho que vai ser claro para ti qual é a tua faixa preferida do Amine? aliás vou dizer a minha Rabbit Run também é a minha se calhar milhões e milhões de pessoas adoram o Amine quantas pessoas conhecem sequer o Rabbit Run? quantas pessoas é que têm essa como a melhor faixa? não é porque és um fã específico daquele artista o que eu quero dizer é nós fazemos sempre a cena no fundo para nós ou seja nós temos uma cena que é nós enviamos às vezes dou eu o mote envio-lhe o verso e ele escreve depois às vezes envia-me ele eu escrevo depois estás a ver? é um bocado puxar pela inspiração de cada um mas o objetivo final é sempre ouvirmos os dois e tipo aí também me fiz curto tanto esta faixa como curto o Triumph do Tank Lane é essa não mas é essa a cena já disse a vários pessoal tipo enquanto não ouvis uma música tua e não gostares não digo que é melhor ou pior mas que não tiveres a mesma intensidade a ouvi-la que tens do teu artista preferido ainda não estás lá é por isso que há carreiras que nunca começam é verdade exatamente pois é bro Francisco não mas é verdade tipo estás a ouvir uma música tua e eu faço esse exercício imagina eu tenho dezenas de músicas gravadas lá na gaveta e gosto tipo de seis as outras às vezes mostram ao pessoal ai pá está espectacular e eu tu eventualmente podes gostar mas em última análise eu é que tenho que gostar concordo mas acho que são por exemplo a nossa geração é mais conas que atua e deixar claro é verdade temos facilitismo temos olha vou dar este exemplo tu eras chavalo tu lançavas um som estás a ver tu mostravas tipo aos teus amigos quando podias ir atuar e mostravas e tinhas que ir mostrar em mão não era olhar e eu era vamos decidir a pega estás a ver o chavalo hoje em dia é uma rapariga quem seja lança um som faz qualquer merda tem logo ai estás a ver tem logo aquele comentário de merda tem logo aquele seja a nossa geração é uma geração conas não tenho dúvida disso estás a ver nós temos muito mais aquele síndrome do impostor estás a ver se calhar que isto está bom e está uma merda então não vou fazer nada porque as pessoas podem não gostar e tu se calhar a tua geração é mais tipo não está feito está feito eu gosto e tem muito mais contacto com aquilo que vocês estão com a vossa arte do que a nossa mas atenção que nós também éramos assim nós fazíamos muitas músicas e não gostávamos de nada nós também éramos esquisitos à nossa maneira tipo imagina tu quando vais ouvir sei lá um Expresso Submundo em 96 para chegarmos àquelas 6 ou 7 fechas ou ali muita cabeçada tipo não estas é que são aquelas e por exemplo o Expresso Submundo agora até voltando atrás voltando atrás no tempo voltando atrás no tempo o Expresso Submundo para quem não conhece a história é gravado numa noite com um microfone de mão num deck de cassetes todos a cantarmos ali tipo o refrão chega o microfone para trás toda a gente a cantar e tudo de uma vez não é tipo eu vou gravar o meu take agora vou descansar e agora vais entrar tu não aquilo foi gravado live como a um concerto percebes tipo até tem algumas cenas de imperfeição tu de jeito a se crachar e salta a agulha e continua mas tipo ficou genuíno percebes curiosamente uma pessoa que assistiu essa gravação nessa noite estava três pessoas o Presto e dois amigos nossos que andavam que andavam de skate que um deles infelizmente já faleceu que é o Zé Mini o falecido imuno do Triângulo Dourado também estava presente na sessão e outro amigo que nós tínhamos que era o Zé Preto que era um skater de Matosinhos foram as três pessoas que assistiram por isso sabem como é que a coisa foi gravada pá e lá está tem essa cena genuína que hoje em dia se calhar não vais encontrar num trabalho tipo ah porque o pessoal pode gravar um de cada vez agora tem ainda possibilidades exatamente deixa-me repetir há aqui uma imperfeição na voz não é no Expresso do Mundo que o Phil está a narrar o que é que se está a passar à volta dele sim isso era uma reedição do Expresso do Submundo que é a música que é a carta é isso que é o começo o começo que ele está a narrar o que se está a passar ali na sala tu até querias ilustrar das primeiras ideias que partilhaste comigo de ilustração era ilustrar um videoclipe para isso era porque é muito visual era porque eu gosto muito da família Malícia e gosto muito de algum gajo qualquer que fez tipo nas paredes sim uma animação ele enviou-nos ficou muito fixe pá e as vossas algumas vossas não são todas mas algumas vossas são muito tipo parece um storytelling você não consegue imaginar o que está a passar ali da dilema na altura quando nós criamos o grupo naturalmente aquilo foi uma sinergia natural não foi nada vamos fazer uma banda e não sei o que não porque nós tínhamos os fator X eles full of shit ensaiávamos todos que é o IEA ensaiávamos todos juntos e aquilo acabou por naturalmente surgir mas a ideia era criar um grupo que fosse totalmente fora da caixa fora do contexto do rap que se escrevia na altura das temáticas tipo só o próprio o nome expressa o mundo era uma coisa expressa o mundo mas porquê às vezes chegaste bem debaixo da terra assim uma cena depois os instrumentais muito dark uma coisa quem é que fazia os instrumentais? fui eu sei lá 95% da obra de dilema é produzida por mim que isso é outra cena que eu fui sofrendo através dos anos tipo porque as pessoas grande parte olham para dilema e para a obra de dilema e como olham por exemplo isto no contexto do mundo e same e se calhar não vem a mim como um gajo que produz beats mas na verdade eu produzi 95% da história de dilema e mais outras coisas pelo caminho mas eu sinto por exemplo que não recebe esse crédito mas sentes tipo mágoa por isso ou é estás-te a cagar? não tipo nem é mágoa acho que as pessoas têm que respeitar mais essa cena estás a ver? tipo dizer não te podem passar numa caixinha tu olha o que aves naquela caixinha não tem aqui 5 caixas são todas minhas estás a ver? mas as pessoas que importam vão-se colocar assim sim, sim os que importam sabem porque imagina-se tipo se olha vou-te dizer uma cena nem vou-te dizer nomes tenho pessoal porque é meu estúdio pode dizer nomes eu faço não vou-te dizer nomes porque não quero colocar as pessoas numa situação melindrosa mas para mim foi surpresa tipo rappers que são conhecidos entrarem no meu estúdio e dizerem-me tipo epá eu não sabia que tu produzias ok mas tipo há 3 ou 4 anos atrás ok peruca não não mas percebes o que eu quero dizer e isso é fruto disso que tu tens um videoclipo tudo é tu que tens aquele videoclipo que estás com o teu mpc não é? é o raio de luz sim exatamente que é todo o processo criativo exatamente passa uma merda com nomes desculpa com nomes de músicas olha por exemplo essa música o raio de luz o beat é do Virtus foi o Virtus que produziu eu escrevi o raio de luz em 2007 o segundo ancião saiu em 2014 e esse beat veio ao barulho em 2013 porque eu tinha feito a letra no outro beat e pá ainda não estava assim muito satisfeito e um dia estou a levar o Virtus ele tinha vindo ao estúdio estava a levá-lo a casa e ele pá tem que estes beats naquela pen de beats está no carro já não usa tipo o dump dump the beats e começou a dar o raio de luz e eu comecei a rapar e eu mano esse beat já está afisgado já tem a letra toda e o NBC vai cantar até volta o NBC é o gajo pá isto é que eu tenho esta o NBC concordas comigo é o gajo ao vivo que mais espetáculo lá é efusivo de rapper estás a ver aquela entrega quase teatral mas não era isso que nós dizíamos era o maior é o hype man estás a ver nós temos toda a gente que precisava de um NBC na sua vida como o NBC era a dar a ser hype man do sério e depois a cena dessa própria música escolhi o beat e tal levei o beat e digo NBC pá tenho aqui uma ideia assim assado deixo que vir aqui levei-lo ao estúdio pá ele lembra onde estávamos lá a fazer o refrão e ele fez fez um um rascunho de um refrão e ele leva-me a dizer tipo Timóteo isso tem muitas palavras pá aqui a ideia é tu canta pá não não a ideia é tem só bem um raio de luz exatamente não mas aí é que vem a conversa que é a ideia é já estás a ver o sol a nascer estás a ver já é de manhã o pessoal está aí para o trabalho e tu continuas aqui a fazer a tua cena já vejo um raio de luz o sol acorda cedo e a cidade que conduz cada um ao seu emprego e eu continuo aqui só no meu mundo ou seja conseguimos pôr aquilo tipo numa cena visual e eu pá está bom e assim ele não se está bacana não está perfeito está ótimo mas é mais pá porque às vezes menos é mais aliás é sempre menos é mais e na música então é mesmo isso tu falaste há bocado que tu fazias a música ou seja um dos teus objetivos era fazer é fazer música em temporal sim o teu reportório todo tanto a solo como em grupo qual é que achas que é tipo a tua música eu sei que é fudido esta pergunta mas qual é que achas que é tipo a tua música que tu achas que é mesmo em temporal tipo achas que daqui a 100 anos se alguém a ouvir aquilo vai estar dentro opa mesmo a nível de vocabulário porque assim vocabulário é muito tu tens músicas que a nível de vocabulário se calhar daqui a 20 anos as pessoas não vão perceber nada daquilo pá não sei não sei é sempre aquela cena de escolheres algo porque também são tudo fases diferentes às vezes o pessoal pergunta qual é a música não sei o que não dá para escolheres porque à partida são todas diferentes não vais fazer 20 filhos e gostar mais do terceiro tipo é um bocado por aí acho que não dá para escolher o público tem sempre as suas preferidas não é? qual é que tu preferes então? tipo se tu tivesses que fazer tipo esta é a minha música não é a minha música favorita mas é a música que eu mais curto tipo de atuar ao vivo de cada dia cantar ao vivo não sei não sabes? não tem assim uma música que tu gostas de cantar ao vivo? não tenho várias pois tenho várias tenho várias que gosto de tocar ao vivo e não fazem parte de tu e normalmente a música que tu vais gostar mais nem a música que o público gosta mais por exemplo há músicas que são técnicas e as músicas técnicas que a gente chama técnico não são as que o público gosta mais mas tu sabes a dificuldade que é fazê-la então para ti se calhar tem um valor 5 lingotes de ouro aqui mas o público já curto mais ou menos estás a ver? tipo e eu percebo isso por isso é um bocado difícil depois também curto músicas mais simples por exemplo eu sou capaz de fazer um verso técnico mas que tem 50 mil palavras num espaço curto mas depois ao seguir curto fazer uma cena que tem espaço em que tu dás uma rima e depois deixas um espaço e vem a outra a seguir e eu gosto também desse estilo de rap por isso é um bocado difícil escolher uma música específica podia-se escolher várias tipo olha desta altura gosto desta marcou-me por alguma forma por exemplo o Raio de Luz marcou-lhe uma altura especial bacana estava a mudar de casa e aquilo foi escrito numa casa e gravado noutra estás a ver? no fundo o que eu curto que as músicas tenham é não fazer e eu isso também fui aprendendo com os anos não fazer música pela necessidade de fazer música mas pela história que a música contém em si e por exemplo eu quando faço música hoje em dia já não faço como antigamente antigamente eu fechava-me no estúdio e fazia tipo 30 músicas num mês ou assim uma coisa hoje em dia eu prefiro estar muito tempo sem fazer prefiro gravar o pessoal ajudar outros trabalhos e não sei o que e estar muito tempo às vezes até sem tocarem coisas minhas e ir absorvendo e tipo já estou com o depósito cheio agora vou estás a ver? passar isto para converter isto em músicas estás sempre a trabalhar ou seja estás sempre a trabalhar mesmo que não estejas mesmo que não estejas a trabalhar em ti sim sim estás sempre a trabalhar em ti na mesma porque assim às vezes tu podes estar parado a olhar para a minha parede e o pessoal está a dizer pá aquele lugar não está a fazer nada e tu estás a fazer tudo sim sim não eu estou a dizer passares a concretização de fazeres o beat ou de escolheres o beat e começares a escrever e a traçar a ideia estás a ver? tu a nível criativo ou seja tu vais fazendo e as coisas imagina tu tens uma ideia tu vais escrevendo e mesmo para a produção tu vais fazendo e depois as coisas e começas a trabalhar com alguma coisa ou quando tu já vais fazer já tens uma ideia na cabeça normalmente eu já já há alguns anos para cá que já vou com a ideia por exemplo imagina que apetece-me fazer uma música que fala sei lá sobre um dia de tempestade vamos supor já tenho a ideia depois é arranjar a interpretação dessa ideia estás a ver? tipo o dia de tempestade pode ser um dia em que tudo te corre mal e não tem nada a ver com chover não é? mas pode ter tudo a ver metaforicamente quando vais pegar em coisas de tempestade para incluir-se na tua ideia de que algo te corre mal naquele dia e para pintar essa tela ou para filmar esse filme eu preciso de um pano de fundo que é o instrumental e aí tipo olha esta sonoridade se calhar tem a ver com o tipo de ideia que eu quero passar e caso as duas coisas e a partir daí começo a escrever mas normalmente já tenho o filme todo feito antes o princípio meio e fim antes de começar a fazer não sei? tipo só se for uma música daquelas que a gente chama genérica não é? que tipo que é só uma música de barras mas se for uma música com matemática específica eu gosto já de ter tudo desenhado antes de passar para a execução e nunca fizeste tipo um stream of consciousness que não é necessariamente uma cena de barras até que normalmente as barras podem já ter escritas e misturas e casas mas começar a escrever só um tema em particular mas deixar só fluir sem ter uma estrutura sim, já fiz muitos exercícios desses por exemplo quanto eu a fazer antigamente quando fazia vamos perder de coração quando fazia mixtapes muitas mixtapes fazia muito isso tipo tinha o bitadar e deixava a caneta fluir porque também é um exercício que eu gosto de fazer e por aí tinha essa necessidade de fazer mixtapes por causa disso certo olha após mais este pequeno desvio na conversa exato tentar convergir outra vez mas incrível aliás o título deste episódio é e agora vou censurar falavas falavas de falavas porque avocaste qual é que era a tua música preferida ao vivo etc isso leva-me à questão da performance ao vivo e do rock in Rio é para ti igual um espaço grande pequeno onde o público um espaço grande até talvez mais no sentido do público há lá muito público que não te conhece podes fazer um concerto a nome próprio sendo o mundo e o público está lá para vos ver especificamente e não está num festival e tem muito mais gente a ver mas não é se calhar não é o mesmo ambiente claramente não é se calhar a mesma percepção para vocês qual é que é qual é que é a sensação de um e do outro opá eu acho que nestes concertos assim grandes eu é a primeira vez que vou ao rock in Rio eu acho que o Sam já lá esteve mas estes concertos grandes o que é mais importante é ser memorável ou seja é tu passado 5 dias ou 10 ou 3 anos te lembrares como é que aquele concerto foi o que é que tu preparaste especificamente para ali e o impacto que isso teve eu acho que estes grandes concertos têm essa diferença do que aqueles digamos mais normais não é? para mil pessoas 500 pessoas ou seja como tu não vais ao rock in Rio todos os anos tens que preparar algo como nós estamos a preparar algo que seja diferente mesmo até incluís convidados e pessoal que não estás tantas vezes e nós tivemos esse cuidado e temos quando são concertos maiores de preparar sempre algo especial por exemplo imagina há coisa de 4 ou 5 anos digamos na Zambujeira antes de subirmos para o palco à noite Zambujeira Sudoeste sim exatamente não era para dizer estou a brincar estávamos na Zambujeira e antes de fazermos o tornou-se inesquecível porque nesse dia estávamos a gravar parte do Gaia e Xelas do vídeo e parte do vídeo acontece lá as partes que tu vês em palco são todas lá na Zambujeira e ou seja vão sempre acontecer coisas especiais nesses concertos grandes estás a perceber nós temos o cuidado de também ser memorável para nós não é mais um concerto e para este Rock in Rio como é óbvio não vai fugir da regra está aí estamos a cozinhar eventualmente por exemplo há músicas como o Linguagem Marginal e até se calhar o tema que temos com o New Max que vão ser a primeira vez que vão ser executadas ao vivo como elas são estás a perceber Linguagem Marginal por exemplo nós lançamos há pouco tempo mas ainda não é executado mas vocês às vezes não têm tipo músicas para estarem ou seja vão ter que cantar músicas vossas próprias é metade é metade pois porque vocês não têm assim nós temos para aí seis músicas nossas eu não faço ideia quanto é que é o tempo de Paulo que disse mas deve ser muito imagina temos tu não sabes também faz parte Brasa Guy Schellers Deixar de Ser Linguagem Marginal exato são essas as nossas seis mas depois imagina se eu tocar seis músicas minhas seis músicas dele com essas seis já estamos a falar de oito músicas já é de muito tempo já é de muita música já é de muito tempo temos que fazer sempre ali uma escolha daquilo que mais os convidados temos que escolher escolher bem pá o Francisco na reunidade na preparação para isto ele vai se esquecer por isso eu vou dizer ele disse que uma das vezes que viu que as coisas estavam a mudar ou seja o público estava a transitar foi quando estava num concerto o que é que foi? não era para dizer? não ia esquecer não ia esquecer não sei quanto tempo é que estávamos aqui que estava num concerto foi do Mace que ele estava a tocar o Brilhantes Diamantes acho que até foi um concerto teu que o Mace estava a dar bex e tocou o Brilhantes Diamantes ok pronto e o Mace estava a tocar o Brilhantes Diamantes que é uma música é tua tu fala eu só estava aqui a lembrar vamos fazer mais um pequeno desvio foi um momento em que eu senti quase foi a transposição de uma geração para a outra sim porque eu fui a muitos concertos e tinha visto aquela música ao vivo muitas vezes o Brilhantes Diamantes ao longo de vários anos vários estamos a falar também na perspectiva de um jovem adulto que eu era na altura pai seis e sendo que eu nasci em 94 e essa música saiu para em 2005 sim ou seja acompanhou-me acompanhou várias gerações e toda a gente sabia ao vivo ao vivo sabia a letra quando eu tinha 18, 19 sim essa altura devia ter para aí 20, 21 e o público já não sabia a letra eu já era mais novo já era mais velho para mim aquilo que era uma referência intemporal e prende os concertos toda a gente sabia a letra do Brilhantes Diamantes do início ao fim e a parte dos concertos ainda é assim o público à minha volta ali em específico já não sabia e o concerto é que isso foi? foi um ser humano um ser humano em novembro ok pode ter sido um concerto específico às vezes acontece aliás esse tema muitas vezes para nós servia de triagem que era quando vais a uma terriola por exemplo a um sítio mais recóndido e tu tentas perceber será que o pessoal conhece não conhece então o Brilhantes Diamantes era a triagem vamos tocar a este e se o pessoal não fosse não reagisse ou não fosse efusivo já sabias ok este pessoal não está mesmo dentro desta realidade deste estilo musical estás a ver? então já não tentavas massacrar muitas pessoas faz sentido é tipo o barómetro vamos pôr aqui este barómetro se eu for dar um exemplo imagina que vais a um um sítio ao que é no interior se tu tu causas poetas de karaoke e a malta num gantar sim sabes que estás fodido sabes que ali tipo ou que estás fodido o hip hop não chegou ali pois o hip hop não chegou ali sim percebes? ou por menos uma parte do hip hop não chegou ali mas por exemplo achas que os miúdos achas que os miúdos que agora estão à parceria com de setos e toanos conhecem os poetas de karaoke? sim conhecem conhecem podem não conhecer agora no imediato mas acabam por conhecer pá porque há temas isto até porque isto foi mudando com os anos que os DJs que passam música nos clubes passam não é? tipo mesmo até de hip hop mais antigo podes dizer por exemplo poetas de karaoke e até antes do poetas de karaoke o hip hop do bossa e si não é? epá não está acho que essa é muito mais tipo de club estás a ver? acho que essa passa se calhar mais facilmente com poetas de karaoke tipo já vieste não 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 passa muito a única vez que eu fui ao escala eu ouvi o bossa e si a única vez que eu fui ao escala também eu ouvi-te o My Humps não é diferente porque se tu se calhar ouviste isso passado pelas mãos de um DJ que não é de hip hop eu estou-te a dizer que há DJs de hip hop que tocam nos clubes que passam hip hop português e fazem questão de fazer esse balanço das chanas antigas que se enquadram com as chanas modernas não é? e passam um pouco de tudo e tu se fores um miúdo que vai a primeira vez hoje à discoteca à escada e está lá o DJ um amigo nosso tipo o DJ Supreme a passar música e eu sei que ele eventualmente passa o o poetas de karaoke e assim até pode passar um tema qualquer do Dillas ou do Bispo ou de outro artista qualquer e há e há aquele puto que se calhar já conhece esse som da malta mais recente e não conhece o poetas de karaoke e passa a conhecer automaticamente até vai ficar na cadeia o que é que é isto eu não conheço e vai chegar na casa e vai ver exato mas isso isso um gajo fica bem agradecido por essa cena às vezes o pessoal pergunta qual é a sensação de era tocar para esta malta nova pá realmente isso quer dizer que a tua música perdurou são as caras anos é um selo de longevidade que pouca gente consegue ter porque é normal e acho que nem tem nada a ver com a qualidade do artista é geracional as coisas fazes uma coisa e ainda bem que existe isto que é sinal que outras pessoas aparecerão a cantar estás a ver ou a tocar e é normal que um artista com muitos anos comece a perder não digo espaço porque tu nunca perderes espaço mas calhar os colegas todos perderam foram perdendo espaço sim porque o pessoal esteja mais atento ao que está a sair agora e seja mais a linguagem da idade deles porque isto não há espaço para todos sim sim não por acaso há espaço achas que há espaço para todos as pessoas é que querem todas o mesmo espaço ok pronto agora estamos aqui numa front pronto o que eu estou a dizer faz muito sentido o que é se tu és um artista que tens um projeto que é muito específico e sabes que não é totalmente abrangente ou que não está na corrente principal no mainstream não é? mas sabes que tens um público específico tu não podes esperar estar num palco que está aquele artista mais conhecido a tocar para 10 mil pessoas tu vais ter o teu espaço para tocar para os teus mil tens é que aproveitar bem não se faz sentido pior seria se tu não tivesse espaço nenhum por isso é que eu estou a dizer há espaço para todos se não quiserem ir todos para o mesmo espaço sim mas por exemplo tu nos Estados Unidos você vê o exemplo que eu te dei o Rugged Man é um gajo que vive da música somente da música e é uma pessoa que tem fan base dele é pronto é aquele género é pessoas que gostam de ele mas é diferente é diferente porque há fadistas em Portugal que fazem carreira e tu não conheces mas é isso que eu ia dizer que é o rapper americano é o fadista em Portugal é isso mas no hip hop não tem essa cena tipo tu não tens tipo um circuito por exemplo olha vou dizer onde eu trabalho olá tens uma casa de fatos tipo não é uma casa não gostará desculpa mas isso tem a ver com a cena cultural não é nos Estados Unidos o rap é a cena cultural e é um jogo da NBA é o pop é como para nós é música popular portuguesa percebes para eles a música popular é o rap era tipo era podre para a cena do MC ou para a cena do hip hop que se houvesse tipo um MC residente estás a ver numa discoteca ou num bar mas há só que normalmente não há MC que está associado à cena do rap porque ninguém quer ser um MC de rap e ser MC residente numa discoteca mas era isso que eu estava a pensar imagina se tu se fores tipo se quiseres viver da música e tivesse uma proposta sei lá mil e duzentos euros estás a ver para isto tocares sexta e sábado vais ali àquela discoteca e tocas a questão aqui é ainda bem que falaste nisso que é importante também falarmos nisso o músico português está habituado às coisas fáceis no sentido de eu quero tipo aparecer a minha carreira e tenho que explodir já e eu tenho que ganhar um cachê não sei o que não não tens que ganhar tu tens que ir com as malas às costas e investir em ti fazer as tuas t-shirts vendê-las à mão e despachá-las aos correios e começares a ganhar uns troquinhos para depois investires e fazeres mais e isso tudo leva tempo e dá muito trabalho e o Tuga na sua mentalidade normal não quer ter esse trabalho mas nós fizemos isso ainda hoje fazemos por isso o pessoal que está a aparecer agora eu não estou em casa a olhar para o teto e estão a cair notas não eu estou a ir ao estúdio a trabalhar estou a ir fazer os despachos que tem que ser feito das encomendas enviar fazer o teu site exatamente tens uma loja de beats tens que fazer tem empreendedor exatamente tens que empreender e a questão é claro isso não te vai te dar o dinheiro do Belmir e Azevedo não é? tipo faz sentido porque música se desse esse dinheiro que às vezes as pessoas aclamam que dá grande parte dos músicos de sucesso português já não faziam música porque chegava uma altura que já estavas cansado de fazer estrada porque é uma coisa que te desgasta e ias investir noutra coisa qualquer tipo ias fazer outra coisa da tua vida mas não música é uma arte difícil tens que estar sempre a cultivar para colher é quase começar a agricultura é exatamente a mesma coisa o pessoal às vezes diz ah chegar ao topo tu não chegas ao topo não existe um sítio que é o topo tu mantens-te não é? tu vais-te mantendo não tu ou trabalhas continuamente nisto ou não trabalhas e estar no topo é exatamente isso é teres um trabalho contínuo e essa é a definição estar no topo não é chegares ao concerto de Rolls Royce porque os rappers portugueses não é tipo é o que é os números o Portugal é um país pequeno tipo os números que se faz cá não dão essa essa riqueza estás a perceber pode dar para um artista imagina se eu for um artista a solo estou agora badalado e estou a tocar muito isso pode dar muito dinheiro para mim mas não é para todos é para mim estás a perceber ou seja o rap não é essa casa de bonecas que querem pintar é uma arte difícil mas tu achas que mas por exemplo há muitos se calhar hoje em dia há muitos mais felizmente mas lembro-me quando há uns anos atrás que havia pouquíssimos rappers a viver da música percebes tinham sempre agora vou-te fazer uma analogia ao contrário isto é interessante estas conversas são interessantes que é imagina tu andas uns anos para trás e tens artistas como Mind the Gap para o CC da Weasel isto eram uns nomes predominantes eventualmente a certa altura hoje Dilema Dilema não sejas modesto exato o Sam daqui depois estou a falar por ordens geracionais nos cartazes eram poucos artistas eram mas hoje em dia esquece os artistas antigos esquece os Mind the Gap o Sam daqui do mundo de segundos Dilema e conta aos artistas novos e tu vais perceber que é quase igual ah são sempre os mesmos a tocarem o número de artistas é o que dizes tipo o pessoal que está a conseguir os badalados o que está a conseguir também é muito curto isso tem uma explicação não sei de ser assim tão curto agora há fenómenos diferentes há tipo o Anito Wonders com muito mais facilidade então eu preciso te disser assim dá-me uma lista de 10 nomes badalados hoje em dia que estão a tocar nos festivais todos Deep Pop sim tu não vais conseguir dar 10 dar 10 depende do que é que consideras badalados badalado é tipo um artista que tem sei lá 30 ou 40 datas por ano mas consigo referenciar há de haver há mais de 10 não não há tu dizes do que vês eu digo do que sei mas se fosse a 2018 tens para aí 6 pessoas dessas na Think Music de quê? é Deep Pop não não mas que tenham 40 datas no ano 50 datas no ano não sei precisar o número mas estou-te a falar de uma coisa então quantas datas é que têm essas pessoas? tens que ver as agendas dos artistas mas tem quase a certeza que têm imensas têm imensas imensas é uma coisa 50 da outra não fales de cabeça fala dos dados concretos ok porque às vezes estas conversas levam a outras coisas pronto mas então mas se eu vou dizer ok tu por exemplo pegas nessas editoras que tu conheces e vais ver que cada uma delas tem tipo um ou dois artistas e no somatório vais ter 10 pessoas pronto recuando uns anos é exatamente a mesma coisa estás a compreender o que eu quero dizer? mas eu compreendo o que estás a dizer e hoje em dia até há facilidade que os festivais querem comprar concertos de Deep Pop e percebo que não tenho alargado tanto mas acho que consegues aliás acho que o número é superior se fizeres uma lista acho que só não é porque hoje em dia existem muito mais bandas do que na altura ah percentualmente é inferior imagina não percentualmente é inferior mas em termos é isso que estou-te a dizer o que tu me podias estar a dizer pronto que é numa altura que existiam por exemplo 50 bandas e 5 tocavam hoje em dia tens 2.500 bandas sim e 15 tocam pronto mas aí são são duas populações que não crescem necessariamente da mesma forma tens razão mas é isso que até eu acho que não é bem assim mas isso tem a ver é isso que eu queria dizer tem a ver com a cena de Portugal Portugal não é assim tão grande que gere fenómenos como em França percebes o que eu quero dizer em França consegues ter tipo sei lá 50 artistas certo a bombar com uma agenda e não sei o que pá e isso é altamente em Portugal é um país muito pequeno nós temos que definitivamente abrir isto para os países de língua oficial portuguesa para conseguirmos ter artistas portugueses a irem tocar às comunidades a França a Bélgica a Suíça a África ao Brasil pá ainda não temos mas tu achas que é um problema da língua da própria língua por exemplo o Brasil sim o brasileiro neste caso o português do Brasil sim é mais fácil para nós consumirmos do que o nosso português para o brasileiro percebes sim eu percebo isso todas as barreiras têm que ser a pouco e pouco quebradas por exemplo imagina há uns anos atrás eu fui dois anos seguidos ao Brasil participar num festival que é o terra do rap e na altura pouco pessoal conhecia o rap português e eu entretanto tive a possibilidade de conhecer outros artistas com quem já fiz coisas eu dou um exemplo ainda há tipo 10 ou 4 dias estava ao telefone a ter uma conversa muito agradável com o MV Bill que é uma pessoa que eu sempre ouvi e jamais diria que iria tipo conhecer e falar e eventualmente fazer alguma coisa e essa barreira foi quebrada agora ficarmos em casa de braços cruzados à espera que as coisas caiam do céu isso não vai acontecer e muito por exemplo esse colega que me levou ao Brasil que é o Vinícius Teira é quem eu agradeço muito levou-me a mim o Sam Capicua Chegue Alan Halloween aqui da MC da Angola MCK Eva Repetiva levou assim uma porrada Queso Maze Denise estou aqui a dizer são muitos mas pronto estou a dizer aqueles que me estou a lembrar mais rapidamente e isso foi muito importante e continuar a alimentar essa fonte é bom para nós porque o pessoal se calhar não houve dificuldade da língua mas as tantas começam a ouvir a dizer isto até é interessante tem aqui coisas muito boas que eu nem sequer sabia que tinha como nós também temos pessoal que eu via Gabriel Pensador que foi dos primeiros artistas a ter brasileiros sim mas depois apareceu Marcelo D2 que também teve o seu impacto e a seguir vêm outros como agora os jovens tem o Matuê e as coisas todas e tu tiveste os racionais os racionais ainda mais back in the day é uma cena ainda mais mais antiga mas o que eu quero dizer é necessário criar esses laços para as coisas desenvolverem porque senão estamos aqui na cepa torta e o nosso país é muito pequenino mas por aquilo que eu estou a ouvir falar se há coisa importante é ser persistente é isso mas de onde é que a persistência começa a ser um erro ou nunca é um erro pode nunca ser um erro a persistência é um erro quando não há evolução ou seja se tens um negócio que investiste 10 escudos 10 escudos 10 euros já estava aí back in the days 10 escudos 10 escudos 10 euros pá trabalhaste há algum tempo e daqui a um tempo pensas já tenho aqui 25 pá se calhar não são os 50 que eu estava à espera mas andou para a frente ok não é? ou seja tudo não tem a ver com o tamanho da evolução mas tem a ver com a evolução muito ou pouco se houver evolução vale a pena continuar a ser persistente pá agora se estás 5 anos na mesma coisa e não vês qualquer tipo de evolução aí se calhar tens que repensar mas tu falas de 5 anos eu tenho pá eu tenho aquilo que eu faço eu tenho algumas pessoas que vêm mostrar olha comecei este projeto é preciso conteúdo não sei o que pá se quiseres acompanhar acompanha eu pronto às vezes até começo a acompanhar e passar 2 ou 3 meses essa pessoa deixa de produzir conteúdo sim porque eu e aí são várias pessoas a fazer isso é tudo pronto é isso que é tipo bro é emergência tu não estás ok a fórmula é esta tipo a fórmula de ter sucesso vamos para meter as aspas no sucesso é tudo relativo é relativo a fórmula é esta mas tu não podes estar à espera de perceberes ou seja tu estás a ver a fórmula à tua frente mas tipo esta é a fórmula para aquela pessoa estás a ver não vai ser para ti e as pessoas começam a investir e investem um mês dois meses super intensos estás a ver todos os dias tum 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 não veem resultados desanimam e nunca mais fazem mais nada e eu acho que isso por exemplo contigo que tu disseste há bocado que era uma coisa que eu nem tinha essa noção que é tu foi tipo um ano dois anos três anos até começar a ter o sucesso e eu acho que as pessoas perdem ou seja eu não sabia existir e se calhar eu olhava para ti e pensava mas este gajo sempre teve sucesso estás a ver é fácil falar assim é fácil falar quando se tem sucesso é fácil falar mas claro mas eu acho que que é um sucesso que as pessoas ganham tipo traquejo estás a ver e ganham tipo fibra para o resto eu já tenho este mindset desde sempre a conversa que estamos a ter agora já a podíamos ter há 20 anos atrás porque eu no fundo já era assim com menos conhecimento não é? e com menos fundamentos mas orientado para para ganhar dinheiro mas por assim orientado para quê? o que é que a tua persistência almejava a quê? almejava nessa evolução nessa evolução de tipo imagina primeiro a evolução começou por fazer música e fazer bem e isso implicava ter que comprar material melhor fazer um investimento para melhorar a qualidade sonora da coisa e ser mais apresentável depois o passo a seguir era a execução ao vivo desse mesmo trabalho na execução ao vivo pressupunha que tinhas que ter um bom espetáculo tinhas que ter um técnico de som não é? teve que haver esse investimento havendo esse investimento de ok precisamos de uma equipa por muito curta que seja tem que haver um crescimento de cachê não é? e fazer esse investimento o pessoal dizer opá queres vir aqui tocar sim eu vou mas é x porque eu tenho uma equipa e para o concerto ser impecável eu preciso ter estas pessoas a trabalhar para mim e depois acaba as pessoas ou respeitarem isso ou não e não te contratarem mas o teu percurso não foi assim tão lineal fizeste fizeste eventos durante imenso tempo sim exatamente e comecei a minha equipa por ter só um técnico de frente por exemplo e a tocar só com o técnico de frente quando aumentei um bocadinho o cachê contratei um técnico de palco certo mas isso ou seja o que eu te estou a perguntar é tu enquanto promotor de eventos e artista tens duas entidades diferentes sim sim são duas entidades diferentes mas tu utilizavas a promoção de eventos obviamente também o farias por gosto porque era algo que fazia sentido para ti mas retiravas dinheiro que investias na tua carreira artística não ou tudo que ganhavas artísticamente não tirava esse tipo de dinheiro mas tirava outros dividendos que era o facto de eu trazer cá a gente criávamos espaço e interação para eu poder ir a outros sítios ok estás a perceber ou seja se tu és de Lisboa e eu te trago aqui vai abrir um espaço para eu também poder ir aí e tu abrireses a tua porta e as tuas pessoas para dizeres apá venham ver este artista porque vale a pena networking exatamente networking manual trabalhos manuais basicamente e e ainda encontro o que tu estavas a dizer que é esse mindset que às vezes o pessoal tem um pouco de tabu em falar sobre a cena do dinheiro e não sei o que o dinheiro é uma coisa que vem anexado ao trabalho porque se tu estives a trabalhar vais chegar a uma certa altura que tu vais gerar dinheiro e daí eu estar a dizer que comecei com um técnico depois passei para o técnico de palco aumentei mais um bocadinho o cachê contratei um técnico de luzes o espetáculo melhora e por aí acima não é? vais melhorando o teu espetáculo logo o cachê tem que crescer e isso é inevitável as pessoas estão aqui ninguém vai ser hipócrita dizer ah eu não estou aqui não quero ganhar dinheiro toda a gente quer ganhar dinheiro porque se não for aqui inevitavelmente vai ser na caixa de McDonald's ou numa obra ou a venda sapatos ou seja lá o que for não é? é um trabalho a partir do momento que a música te ocupa um espaço de tempo muito grande porque já te estás a profissionalizar aí vais ter que cuidar bem do teu negócio e saber fazer a gestão a gestão do mesmo agora quando esse é o intuito principal quando começas normalmente a coisa nunca vai dar bem porque pá vai sempre alguma coisa correr mal porque não tens as outras ferramentas que necessitas antes disso acontecer até não sei que sejas mesmo muito orientado só para o dinheiro exatamente mas tu apresenta uma coisa que é eu sou músico mas também sou empreendedor exatamente tipo eu respeito isso eu gostava de ser assim tu também és por isso é que estás a fazer um podcast pá mas isto não estás a empreender na tua criatividade que é o que tu gostas de fazer ok eu estou a perceber mas imagina eu não sou empreendedor eu não tenho isso em mim e eu acho que muita gente não tens ou seja da tua perspectiva que estás a fazer da minha cena de tentar lucrar ao máximo com tudo ah mas isso é diferente isso é diferente lucrar ao máximo com tudo isso já não é isso é uma visão mas pode ter a ver com o investimento às vezes o lucro não tem que ser necessariamente monetário eu posso querer ir a um a um meeting qualquer e a quantidade de pessoas que eu vou conhecer faz de mim um empreendedor porque vou fazer um networking que depois me vai ajudar a trabalhar e eu nem sequer mexia em dinheiro ser empreendedor também é isso sim mas sempre no no significado mais trivial da palavra estás a dizer monetariamente na parte capitalista da coisa exato eu quanto mais falo com pessoas e neste caso artistas do meu meio ou de outros meios as pessoas dizem sempre e fala-se muito desta coisa ou seja têm que ser artistas e depois têm que ser empreendedores o que uma coisa não bate com a outra estás a ver porque se tu estás a defraudar aquilo que tu faz é tu arte é o que tu gostas estás a ver sim perceber onde é que é chegar e eu acho que é é aí que existe para já não existe proteção com os artistas em Portugal a cultura em Portugal é reana é completamente reana e há pessoas como tu e que são poucas são mesmo poucas porque a maior parte das pessoas é uma coisa ou é outra e eu agora lembra-me quando estava em tua casa e disse eu não sou empreendedor lembra-me quando eu me mentalizei disse eu sou artista mas não sou empreendedor mas não sou eu podia fazer dinheiro mas não está em mim a minha questão é imagina eu faço rap há quase 30 anos se eu podia facilitar não é para fazer uma coisa mais transversal a todas as áreas e que entrasse mais na corrente dominante podia e eu sei fazer mas não me dá gozo fazer ou seja eu acabo de fazer aquilo que me preenche se isso me der se isso me gerar cachê altamente estás a ver mas nunca vou fazer o contrário só por uma questão monetária porque eu sei fazer mais coisas não é só música estás a perceber eu entretanto enquanto fui enquanto estava a fazer música fui fazendo outras coisas tirei um curso por exemplo de barbeiro eventualmente tirei tirar um curso de treinador e fazer outras coisas que eu quero fazer na minha vida quando chegar a altura que eu achar tipo pá isto já está a ser o curso de barbeiro foi por necessidade? não não porque tem mais uma ferramenta tipo a música é uma coisa que eu vou fazer para sempre e gosto muito mas um gajo não vai fazer a estrada toda a vida tipo estás a perceber vai chegar a uma certa altura que se calhar tu pá gosto de estar no estúdio no gondomar sport club no banco gosto de estar no estúdio fazer umas cenas não é? mas se calhar já não pá não tenho cena para e tu veias às vezes músicos antigos tipo que dizem mesmo pá já me custa vi fazer concerto gosto muito mas já é pá já não tenho idade para esta cena para fazer a ligação mundo treinador do Red Bull Gaia Red Bull Gaia sabes desse projeto que está em andamento está em andamento está em andamento está não pá e isso é outra outra dica eu acho mais do que mais do que empreender nesse sentido capitalista em ser empreendedor em ter mais ferramentas para saber fazer mais do que uma coisa que é uma cena que às vezes não nos ensinou na escola e que deviam ensinar tipo tu vais para a escola ninguém te ensina a usar uma chave parafuso ou um alicate ou um macaco do carro pois são ferramentas literais e isso tu usas no dia a dia e ninguém te ensina percebes tipo é importante e achas que ensinam suficientemente ferramentas mentais ou é também a crítica que fazes não é uma crítica ou seja podemos aprender coisas que também são funcionais imagina eu hoje em dia não quer dizer que outras pessoas não usem eu tive métodos quantitativos na escola eu não uso métodos quantitativos na minha vida ou outras coisas que aprendi em eletro-tecnia geografia história se tivesse aprendido a fazer um orçamento exatamente isso para mim já tinha mais sentido não se tivesse aprendido a fazer a coisa de IRS já tinha mais sentido agora se acho que isso é super importante é das melhores não mas é exatamente é exatamente isso acho que a escola em algumas coisas ainda está muito agarrada ao passado e tem que haver um update se adaptar se adaptar e tipo o que é que a malta precisa estás a ver e ser mais de encontro às pessoas em vez de ser as pessoas de encontro à escola ser mais ao contrário então fazemos agora aqui uma ponta interessante até já vi não sei se real mas tu saberás se é que houve um teste português que mencionou uma letra tua Edomundo 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 Sim no caso acho que era uma letra dos dois mas a que eu vi poderá haver mais não me lembro por acaso mandaram-me o print screen do texto e tudo pronto quais é que seriam se hip hop português fosse incorporado no currículo quais é que seriam as letras poderiam dar essas ferramentas as que tu definiste seria importante para o rap obviamente é assim eu assumo uma conversa tivemos aqui há uns episódios atrás que é eu assumo que se vais dar na escola existe um acompanhamento pedagógico a intenção de dizer a letra é isto ou aquilo e não só mostrar está aí e tens de que saber exato assim acho que é capaz de te lembrar de alguma coisa do repertório do repertório não no geral eu acho que tu fizeste um apontamento que é capaz de ser mais interessante que é hoje em dia tu vais para a escola e o pessoal lá tem aqui os Lusíadas e os Maias para ler e o pessoal não curte nada daquela cena no entanto se eu fizer uma referência qualquer dos Maias ou qualquer coisa de Luís de Camões numa letra como já aconteceu pessoal e esta cena não sei o que e às tantas o professor vai dizer olha isso é uma referência de Luís de Camões tu ficas naquela tipo este gajo sabe ser mais de Luís de Camões se calhar Luís de Camões é interessante e às vezes é preciso criar essa ligação entre o passado e o presente para as pessoas perceberem que há coisas interessantes no passado para aprender e que não é uma coisa cansativa até ir por elas procurar a informação eu acho que isso não é importante é necessário é necessário eu curto mais ou menos teatro mais ou menos eu gosto de ir o que é que foi desta mano eu curto mais ou menos teatro eu não sou um aficionado de teatro mas eu estou a me lembrar mano mas eu vou dizer porque eu tenho maiores experiências no teatro odeio porque eu só gosto quando as pessoas pegam em peças antigas e fazem adaptam adaptações com coisas novas porque eu só estou a ver uma cena que foi escrita em 1700 estás a ver sim eu não vou perceber um caralho que eles estão a dizer e se eles não adaptam à nossa realidade para mim é impossível eu odeio mas se houver uma adaptação mantém-me mais interessado a mim e eu já gosto daquilo e na chavalada é normal porque assim chama-o lá é nos poucos estás a ver é normal eu tive uma professora minha uma professora minha em português quando estávamos a dar o alto da barca de inferno que ela fez tipo toda uma uma metáfora gigante à volta daquilo aquilo adorei estás a ver porque meteu o som sim mas não estava tipo o diabo vou botar um exemplo eu tenho uma música que é uma parte que o refrão da música é baseado num poema de Fernando Pessoa pouca gente sabe e até uma música das minhas que até muita gente conhece que é o Margens do Douro Margens do Douro nas cento mil sonhos nas sorrisas enfim passou por outras margens mais diversas mais alegres isso é Fernando Pessoa nós adaptamos fizemos ali uma ligeira curva mas a ideia era mesmo usar um trecho inspirado em Fernando Pessoa para fazer uma descrição da cena do Douro que não tem nada a ver mas que pode ter tudo a ver isso é arte a ser como é que se diz? objectivo não, não, não reciclado reciclado there's nothing new under the sun o Fios também tem a mensagem do Fernando Pessoa exatamente a ideia aqui é o próprio rap em si a produção o samplar é exatamente isso é pegar-se em algo que é antigo e eu sou por exemplo disso que é em minha casa desde miúdo eu ouvia música popular portuguesa meus pais não sabiam falar inglês ouvia o Paulo Carvalho o Mala Rodrigues o Max o Fadista o Tony de Mato todas essas coisas assim o Fernando Tordo o Carlos do Carmo e eu a certa altura adolescente começo a ouvir rap e depois às tantas dizem o rap vem do solo e do funk e não sei o que e eu começo a ouvir olha aqui está um sample de Barry White e Barry White não sei quem é o Barry White vou ouvir o Barry White ah isto é não não é Gladys Knight não sei quem é Gladys Knight deixa-me ir a ouvir a Gladys Knight ainda se tem mais músicas fixas para samplar e no meio disto tudo eu passei a conhecer várias culturas toda uma história do solo do funk não é desta linguagem de música negra que eu não conhecia e que em casa não tive essa educação não é então o hip hop mostrou-me esse espectro de música que eu desconhecia totalmente acho que para quem gosta de hip hop para quem ao menos consome alguma coisa sempre que ouve por exemplo uma música e reconhece nota fica sempre eu ouvi isto ali é uma associação fixa sim sim a Simon Says estás a ver sim que a primeira vez que ouvi a música curti bué e depois ouvi num jogo lembro-me bem que era o Godzilla que é a música do Godzilla mas eu não sabia disso estás a ver e quando ouvi eu fiquei oh incrível incrível estás a ver são aquelas pequenas merdinhas tem essa cena fixe e a mesma coisa nas letras ir samplar pequenas coisas por exemplo imagina eu tenho uma expressão de Lavoisier que é nada se pera tudo se transforma e que não era uma vez a música era uma vez nada se perde mas tudo se transforma e a batalha infinita para quem não se transforma eu usei aquilo e eu falei pá adoro esta frase pá a frase não é minha é de Lavoisier e a cena é mesmo é assim quem é o Lavoisier tu gostas só que não sabes vai para a física ou química não mas é percebes é fixe despertares esse esse bichinho nas pessoas e pá curtei aquela tua cena mas isto não é uma cena minha eu inspirei-me nessa pessoa e pus aqui no meu texto mas é um conhecimento de cultura geral desta pessoa isso é uma cena muito fixe do hip hop aliás eu acho que é uma das canais pela qual o pessoal se apaixona pelo hip hop sem se aperceber olha de certa forma compreendo há pessoal que a primeira vez que ouviu falar dos Illuminati foi numa música de hip hop é verdade é verdade é verdade a primeira vez que ouviu falar da inspiração foi numa música de hip hop franca tiradora agora se calhar nem tanto tens internet mas então há 20, 30 anos atrás mas mesmo assim tens teu genius há muitas coisas que estão escondidas há muitas coisas que estão escondidas exatamente mas eu acho quando tu descobres assim à toa tipo Low Reed tem mais Walk on Earth estás a ver que é a primeira vez que ouvi essa música não foi com o Low Reed ou seja a primeira vez que ouvi esse instrumental não foi do Low Reed foi do como é que chama olha está um falhão novo Tribe Called Quest foi a primeira vez que ouvi esse instrumental mas quando ouvi o Low Reed que parece tipo até estúpido não é imagina a arte tem sempre isso que são os significados essa música do Low Reed é sobre transgéneros pessoas trans sim já me sentaste a fazer isso mas eu durante anos ouvi-se sem saber a maior parte das pessoas podem ouvir-se sem saber provavelmente ouviste o Lunas e não sabes exatamente ouvi o que é o Lunas o GNR sim o que é que tem aquilo é tipo um casal de homens a música o próprio vídeo é é exatamente isso há músicas que estão codificadas que depois o pessoal descobre-nos mais tarde sobre o que é que é é engraçado é engraçado essa merda já pensaste por exemplo a cena do a carga pronta emitida nos contentores é droga não sei pode ser não sei o que é que é se tu fores fazer uma analogia da cena parece alguém que está a consumir heroína a carga pronta emitida no contentor adeus aos meus amores que me voam para outro mundo é uma forma mas tu és MC estás a ver é uma escolha que se faz exatamente pá tipo realmente está verificado ou é uma interpretação exclusiva não há várias pessoas que fazem essa interpretação dessa música sim também não interessa muito sim realmente é uma altura é uma altura músicas nós falámos sobre isto músicas sobre heroína normalmente são as melhores pois eu estava no episódio até foi no episódio anterior Chico Fininho Chico Fininho horrível nós estávamos a falar de músicas de amor era a tua música de amor favorita até foi a semana passada não foi? e tipo aquele as músicas que te lembraste a definição que chegámos foi tipo que as músicas de amor mais fixe não são sobre amor são sobre amor romântico são sobre outro tipo de amor são sobre amor destrutivo estás a ver? ah sim sim estás a ver pode não ser é tipo mas é um amor corrosivo não é aquele amor que é romântico por exemplo aquela música muito conhecida mas tem uma explicação 1 e 2 anos 90 porque a maioria das pessoas ouve músicas de amor quando estás a sofrer um desgosto sim só estás a sofrer um desgosto e tem tendência a ouvir uma música para se refugiar e não sei o que ou para chorar ou seja lá o que for quando estás happy sim essa música não te não vais a ouvir uma música de amor mas há discurso eu vou dizer uma coisa eu tinha um som que eu cheguei a mandar para algumas pessoas assim oh best andei toma lá só que depois a ouvi muitas vezes é que reparei que não era para uma rapariga era para hip hop que é de um álbum como é que chama? obsessão obsessão exatamente que eu mandava tipo olha o tu és um doente que romântica é sobre a música é sobre a música é exatamente sobre esse tipo de amores o Vítios também diz que eu não acredito já lhe disse isto várias vezes que sinónimos é para a poesia sim e tu também não acreditas se puseste isso eu nem me chivei mas chive-me agora o que é? que isso é o que ele diz que não é para uma mulher vá no caso não mas podes aí buscar metaforicamente exatamente coisas à realidade incorporar mas a base exatamente como eu fiz nessa música mas a base é para a música a base é para a música mas grande parte das metáforas e das comparações ali descritas ou até de acontecimentos são baseadas em relações em experiências por isso é como andava bastante claro mas é isso mas aquele que eu me referia nem era nada corrosivo é por exemplo aquela música pop dos finais dos anos 90 e início dos anos 2000 que tem assim and now we're going to the Milky Way baby did you fall from a shooting star isso é conhecido? é é muito conhecido é uma cena pop hiper conhecida isso se não me engano é para uma irmã que morreu e é um amor absolutamente genuíno pronto é uma música e isto mas partindo pela heroína porque há várias músicas de amor à heroína sim 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 quando a minha música preferida de ressaca falamos no outro dia que é o God's Bathroom Atmosphere é que estás assim imagina eu ouvi aquilo e nem sabia e depois é que você claro que o slogan é sempre não dá só depois é que você há aqui uma cena cheia de qualquer e fui ao Genius e foste ver por exemplo a minha mulher é super fã de Metallica desde sempre já fui até alguns concertos cá com ela e ela eu já ouvia por exemplo Unforgiven há muito tempo e ela explicou-me o Unforgiven é uma música que o James escreveu baseado na relação que ele teve com a mulher e com a dificuldade que teve com os pais que eu entendia assim não sei o que os pais dela e houve ali uma dificuldade grande no início da relação e a música fala sobre isso e depois tu vais ouvir a letra e dizes já realmente fala sobre essa cena e qualquer pessoa pode fazer uma interpretação diferente o Aráfelt o Aráfelt não mas a arte é mesmo isso essas coisas todas tipo tem tudo a ver com ele e sobre essa experiência do amor mas eu acho que a arte é mesmo muito isso é abstrata aliás nós chamamos aqui o David Bruno e ele disse eu acho que a arte é concreta a interpretação é abstrata sim se calhar porque o artista sabe o que está a fazer exatamente mas imagina se o artista pode não saber o que está a fazer com aquilo mas eu acho que o artista inevitavelmente o artista se tem uma ideia sabe qual é que é a ideia depois pode ser em diferentes direções a intenção artística mas é uma ideia concreta mas é uma ideia concreta pode ter várias direções claro é sempre não precisa imagina tu estás a moldar uma coisa é assim claro claro que tu no geral podes ir sempre a uma ideia mas assumires que a intenção artística é sempre unívoca é muito complicado não é concreta para ti mas pode não ser para o artista não pode ter não ele tem razão eu posso escrever uma linha que tem mais do que um sentido para mim sim mas tu escreveste essa linha com um sentido e com esse fim e com esse fim lá está já me aconteceu o contrário vou te dar um exemplo o meu primeiro disco chama-se sólida oportunidade mudança e um dia eu escrevi essa música gravei e tal e tinha um amigo meu de que mora em Custóias que é o Samura ele disse oh mano hoje não sei o que vais tocar não vais e eu disse vou ainda não tinha saído o disco e ele disse assim e vais tocar o som e eu que são e ele o sólida oportunidade de mudança e eu ia no quinto sem ser de propósito o nome do disco a sigla era som tu tinhas um álbum tu tinhas um som que é o som desse som ou seja tu tens o o S.O.M. não é? que é o sólida oportunidade de mudança que é o hoje para optar na moda com pés bafs exatamente e ele é que me disse o som que o próprio não tinha chegado lá daí partindo dessa cena que às vezes até podes fazer uma cena que tem muito mais sentido exatamente essa passou a ser a tua intervenção artística é desses processos de transformação que estás a falar ok sim eu estou a perceber mas isso não deixa mas tu quando fizeste o som ou seja o som não é um álbum são som vamos a ver é aquilo que tu fizeste com um propósito com um propósito é aquilo que está moldado à tua imagem sim exatamente a ideia agora claro que as pessoas vão ouvir aquilo e vão ter várias interpretações não porque a minha ideia era o sólido oportunidade de mudança o termo refere-se através da música teres uma sólida oportunidade de mudares para algo diferente pronto era uma oportunidade de mudar a vida através da música mas quando ele me disse som isso ainda fez mais sentido porque esse era o objetivo principal era através do som mudar então se a própria sigla da cena faz som muito melhor isso é um plasão há um artista que eu gosto muito que disse isto até foi em um podcast que é o artista muitas das vezes está tipo a colar imagens numa parede estás a ver e está a colar como quer colar só que a pessoa que está a ver atrás tem outra perspectiva então muitas das vezes o artista é moldado pela pessoa que consome aquilo que ele faz ou seja o artista quer moldar mas muitas vezes é ao contrário estás a ver também não, mas isso é uma grande cena porque isso é a maior dificuldade dos artistas no geral e posso não só falar de mim mas de todos que é tu saires de ti e veres-te de fora ok e reconheceres os teus defeitos tipo eu aqui posso fazer melhor esta interpretação ou isto não está bem concebido pode estar naquele momento eu achar na minha cabeça não é? por exemplo eu acho que estou a gravar people e o pessoal canta o rap e acha que está tudo direitinho mas eu depois ponho-o à capela e digo ouve só as três palavras vê se é isto queres dizer epá não não é isso que eu quero dizer mas ao ouvir tudo junto parecia-me que era mesmo isso que eu tinha dito só que não é e isso é tal dificuldade de saires de fazeres essa viagem espiritual de saires do teu corpo e observares-te de fora como um gajo normal estive-te para perceber tipo isso é difícil não é um exercício fácil e quando colaboras já que traz isso e dizes esse verso não está muito bom tu consegues melhor por exemplo sim pá se for alguém que eu tenho abertura sim digo logo até posso dizer ao contrário pá o verso está muito bom e o beat está horrível também já aconteceu muitas vezes tipo imagina ainda há pouco tempo quando fiz a compilação 14 de outubro o rato de 54 ele tem uma música que é o trincheira de emoções aquela letra estava no outro beat ok e eu ouvi isso mano tipo esse beat não é um par de meias para a coisa exato isso és tu mas como produtor executivo basicamente né um bocadinho tua função se for noutro contexto sei lá quer dizer imagino que tu dirias o mesmo alguém com quem tens um projeto em conjunto tenho só trabalho com o pessoal com que tens essa abertura e que conheço eu não vou para para estúdio assim se não for uma pessoa que eu já tenho algum à vontade é? não é assim nenhuma figura que não não tenho mesmo quer dizer foste com o Rui Maciano fui mas havia um há um respeito convivemos antes há um respeito pela obra fomos jantar e não sei o que e te percebes levou ali uma sinergia antes de não é tipo ah não sei quantos vamos ali para o estúdio agora eu gosto do que te fazes mas se não tivesse sido ou é-se uma pessoa que tu não sei para dar este exemplo Jorge Palma sim é um gajo que eu gosto muito sei lá se o Jorge Palma se quiser quisesse estar contigo um bocado no estúdio dele estás a ver mas eu conheço o Jorge Palma tu conheces o Jorge Palma? olha o Castro imagina que não conheço olha o Castro tens que dar o contacto não conheço o que eu quero dizer é imagina que tu és rapper eu sou rapper então é o MC preferido americano eu conheço o meu MC preferido americano tenho três dizem tenho três Guru já não dá não podes agora agora já passou o tempo Guru Naz e Rakim ok imagina que o Naz ou Rakim dizia e eu dizia claro que sim pela simples razão que eu conheço a obra toda atrás para a frente conheces mais a obra melhor que eles próprios não tipo ou seja eu ao ouvir sinto que há ali muitos pontos comuns com aquilo que eu também sinto e com a realidade que eu também vivo então tipo isso já é meio caminho andado para ver uma cena fixe estás a perceber agora quando é alguém que tu não conheces muita obra não sabes bem como é por exemplo eu já vi o Naz ou o Rakim ou o tratista qualquer em muitas entrevistas centenas de horas a falar e não sei o que já quase que sente-se uma ligação com aquela pessoa estás a ver é quase impossível aquela pessoa ser totalmente diferente ok na realidade estás a perceber por exemplo o pessoal que eu já tive e que fiquei plenamente desagradado já me aconteceu eu sempre gostei muito de Jedi Mind Tricks sim e pá a primeira vez que convivi eu também tenho aqui oi que irmãozinhos e a primeira vez a primeira vez que fui ao Art Club pá detestei vê-los ouvir a pessoa não detestei a pessoa o Vini não gostaste dele? nem o Vini nem o Jessalá são gajos que pá estavam a ter um dia mau agora diz os nomes estou brincando estou brincando mas porquê? mas pronto não contiste porque eram gajos desagradáveis vou dar um exemplo eu estive com o AZ para mim o AZ é tipo aquele MC underrated todos os tempos fez um álbum um que bateu um bom fez um álbum fez um álbum mas o álbum que fez e a história que ele tem com o NAS paralelamente muito do que o NAS faz é fruto do AZ o desprezo do Chico o que é que aconteceu? não é isso esta coisa de legado quando fez pouco para ter um legado mas não fez pouco tipo o Biguela? chegou cá foi grande parte foi grande parte tipo o Biguela é isso que estás a dizer? o grande problema do AZ primeiro foi ter um nome parecido com GIZ e isso é logo ah um problema pois corte não podia prever ah AZ já AZ não AZ não estou a ver quem é está certo ok mas imagina o AZ veio ao Art Club chegou ao camarim sentou-se não sei o que e eu aqui o AZ ao lado pá grande cena tipo na minha cena de fã starstruck mesmo grande cena mano está aqui o AZ pá t-shirt branca calça de ganga cap New York super simples não sei o que pá eu levantei-me pá AZ tipo prazer pá para mim és uma lenda e não sei o que já sei que eu trabalho desde o início da carreira do NAS e não sei o que e for real man tipo conhece conhece mano e até tipo uma cena de rimas e não sei o que pá e foi um gajo super simples estás a ver que tem temas incríveis estás a ver por pouco que seja são muito bons eu só estava a ser o Chico às vezes é um bocado indelicado não não mas é mesmo muito bom é um gajo lendário e é verdade eu usei o nome dele para mostrar a um americano que vinha um grande nome foi eu te pensei mas foi um gajo e foi na mesma noite que o Termanology certo e ele então veio cá mais que uma vez o Termanology veio o AZ teve um comportamento de gajo pá normal tipo uma pessoa simples à beira do Termanology que era um rookie mesmo um rookie à beira dele ele era um senhor estás a ver que ele tocou depois vias logo a diferença do que é uma pessoa bem resolvida estás a ver com a vida tipo sabe qual é a posição dele não precisa de estar a provar a ninguém pá isso para mim é muito importante na cena do rap tipo tu não tens que dizer que é genial porque o teu trabalho fala por si se for genial é genial se não for não é está tudo bem estás a perceber? bro existe uma frase que já dissemos aqui várias vezes que é até é de Game of Thrones que é um rei não tenho que dizer que é rei exatamente e eu fiquei mesmo deslumbrado com aquele bacana tipo este gajo fenomenal o Guz também estava na altura comigo e disse pá este gajo realmente é e o Vinnie Pez foi uma grande merda é isso bro desculpa estar a bater nisto não nem queriam estar com ninguém tipo a Zabe tipo naquela todos superstar style pá muito é fraco muito é fraco Onyx fixe Onyx no Gara no Art Club eles foram ao Gara também sim isso já foi depois isso já foi depois mas também gajos bacanos pá e no geral Onyx íamos nós e nenhum de nós foi em outubro no geral a malta pá que já tem alguma cena são todos bacanos o Evidence espetacular o Avoc e o Afurá eu por exemplo o Afurá foi podre comigo como foi a primeira experiência foi muito má que eu tive com o Afurá gravaste com ele ou não isso já foi depois já foi depois gravei com ele depois mas a primeira experiência até foi a que eu trouxe cá pois é foi muito má e com o Maze e com o Maze o Evidence era aquilo que faltava o caso e pá eu acho que ele também estava a ter uma fase complicada de certeza com substâncias e não sei o que pronto e aquilo tudo misturado não foi muito fixe mas da segunda vez já me pareceu que já estava clean percebes e já pronto já foi mais normal foi quando fizemos o som entretanto de vez em quando falamos ah para se não precisarem de alguma coisa até é um gajo disponível acho que o Afurá é mais underrated que o EZ só em termos da obra lançada tem dois álbuns muito fixos não é para ser dois álbuns versus um é para mim sim sim eu percebo que estás a dizer mas como o MC o EZ é melhor o EZ é muito melhor o EZ é muito melhor quem mais a única surpresa desagradável basicamente foi essa malta que eu fiquei logo chunga porque é pessoal que eu gosto eu acho que chorava se eu fosse falar com o Bacano e o Bacano me cagasse matando eu arrancava o braço fora mandava-lhe abraço à cabeça tem pessoal muito reservado por exemplo o TMC eu gosto muito assim na mesma escola do guru que é o Master Ace um gajo incrível fora de série mas é reservado mas isso é diferente será o que pode não sei o que o Faro Munch é a mesma coisa é um gajo muito reservado também gostei muito de conhecer o Rex de Boston também é um gajo R-E-K-P-S exato R-E-K-P-S Rex também é muito fixe pá no geral são todos fixe tirando um ao outro e o Royce quando ele veio cá tu veste com ele? estive estive com ele o Royce também é assim um gajo diferente é coque os americanos chamam de coque é um gajo coque mas uma coisa é quando tu és coque e o teu conhecimento e a tua cena acompanha pá ok pronto é a tua maneira de ser a gente respeita mas tu realmente tens um conhecimento que acompanha essa tua maneira de ser outra coisa é quando tu és assim e não tens back it up não tens bagagem para acompanhar a coisa aliás o Royce nas redes sociais é aquilo que a gente sabe não é? não sei é para o Royce o que é que o Royce é para mandar a Viconta é chato é ressabiado tu fostes ver ele a Bela ou Porto Rio? eu acho que não eu acho que estava a tocar talvez foi na mesma noite com o Ser Humano depois foi na mesma noite eu acho que estava a tocar nesse dia e não fui ver pá normalmente sempre tenho oportunidade eu vou ver tudo gosto e só por falar essa é a última coisa que eu te importo porque eu ia te fazer uma pergunta mas já respondeste entretanto que eu ia dizer se pudesses não sei se até pode ser diferente porque se tivesses pegar num MC que já morreu sim estrangeiro português o que seja sim quem é que tu pegavas? ressuscitar só para ter uma noção como é que iria a ser a carreira dele depois ressuscitar ou agora em 2022 não o gajo nunca tinha morrido basicamente tinha continuado a carreira e fez o legado tal vez eu pensei que tu disseste o Guru mas acho que não é diferente o Guru ainda conseguiu fazer um legado relativamente extenso talvez o como sempre fui um pouco mais colado não por preferência porque também gosto do rap da LA da Costa Oeste mas Nova York talvez o Notorious Big ou o Bigel pá eu ia para olha a final o Bigel não 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 eu também ia para eu ia para o Bigel isso é o promotivo porque eu estou mesmo curioso para saber porque eu acho que ele ia se calhar ser um drakezinho estás a ver? eu tenho esta ideia achas que ele ia durar 10 anos? eu acho que não eu acho que ele ia ser mas se tivesse que escolher um ok mas se tivesse que escolher um pela simples razão de que nem sequer chegou a um ponto de rebentar e ter o sucesso disso era o Bigel que acho que era um MC mesmo do outro mundo e que o Bigel o Bigel é mais um MC para MCs não não mas é muito é muito musical tu se ouvir percebes que é um gajo muito musical pois podia ter feito com que isso abrangeu-se mais pá é um é lançou só um álbum é muito bom quer dizer acho que o resto é posto o The Big Picture The Big Picture acho que já foi lançado depois de ele ter falecido mas pá estamos a falar de um gajo que tem grandes lendas nesse álbum a participarem com ele pá e não há ninguém que tu ouças uma música com ele e tu dizes este bacana ficou por baixo é verdade e como nunca rebentou por exemplo o Biggie teve Ready to Die sim que rebentou não é e o Life of the Dead já saiu depois mas o Biggie não era a musicalidade não era a musicalidade dele enquanto intérprete era a musicalidade que ele se fazia rodear o Biggie era muito pá muito despido em termos de musical exato conheste caso com o Puff Daddy exatamente o Biggie era muito comercial imagina o Biggie era por influência do Puff Daddy era por influência do Puff Daddy um hipnotize na altura ou um juízo sim influências do Puff Daddy por outro lado tornou-se tornou-se porque eu não descubro essas cenas por exemplo imagina quem me der a mim que houvesse em cenas mainstream em Portugal daquela qualidade da qualidade do Biggie ou da qualidade do Dr. Dre do Snoop Dogg claro as cenas serem comerciais não tem mal quando a qualidade está lá para acompanhar o comercial a música tem um eu costumo dizer eu não ouço não vou ouvir o Tank Lane no clube não vou não vou não vou ouvir essa já não conta para ti posso ouvir no carro posso ouvir enquanto tens de estar num bar com amigos um DJ passar um som mas num clube pá eu se calhar quero ouvir uma cena mais West Coast mas Biggie é quase a discografia do Biggie e dá para colar dá para colar mas também tem músicas pesadas também tem mas tem muitas cabrô sim muitas músicas pesadas até músicas Party and Bullshit agora a chavala é essa música tipo na mesma noite para cinco vezes Party and Bullshit Party and Bullshit que até o Supreme do que tu falaste há bocado como é que ele se chama? o Melo o Melo estava sempre a passar mas por exemplo isso é uma música de rua pois é pois é porque é tipo os gajos vão ao clube e depois há a pancadaria e mas os gajos criaram ali o momento que até funcionava ao vivo não sei o que quando ele dizia e de repente houve-se um tiro e o pessoal começava todo no palco a pancada e ia fugir isso era o momento isso era o momento do concerto que até ficou famoso esse momento do concerto já no filme dele até sim eles até puseram no filme mas era mesmo uma parte do concerto que era assim e é fixe é um momento muito diferente mas se calhar o Bigel por outras questões porque acho que era mesmo um MC do Harlem que era preciso ter vivo ainda porque o Bigel e o Tupac ainda conseguiram usufruir apesar de ter morrido cedo ainda conseguiram ver a sucesso o que é mas o Tupac tem 40 discos o Tupac fez filmes sempre a gravar ele tem uma discografia de uma pessoa com 40 anos de carreira que ridículo o Tupac tem 40 heterónimos o Bigel o Bigel também não o teve também não interessar-te-ia o Bigel o Bigel era um grande MC literalmente não não ganho não ganho também tenho o Bigel o Bigel o Bigel era grande cena eu curtei o Bigel se não vai subir para não ver Fat Show isto leva-nos à conversa que ao bocado me perguntaste qual a tua música preferida eu não consigo escolher um MC quanto mais uma música é verdade mas tu não associas por exemplo eu tenho eu tenho como se eu tiver mas eu tenho uma música em específico que associa a um momento bom ou uma que associa a um momento negativo se eu estiver mais depressivo eu vou ouvir aquela música percebes eu acho que são essas músicas que são as minhas músicas se eu estiver feliz se eu estiver eu lembro-me bem bem disto eu ia para a escola sempre eu apanhava e para a Aurélia de Souza foi quando eu os conheci eu acordava às seis e meia da manhã para apanhar o autocarro aqui de Gondomar para ir para o Porto e eu ouvia sempre a Mathematics do Moze Def essa música é uma música fixe mas que eu sempre que eu uso essa música parece um burro despertador dá-me um PTSD não curto porque faz-me lembrar daquele momento de chunga eu tenho aqui o Gondomar Triggs atuado porque foi um momento de chunga na minha vida e eu sempre que apanhava o autocarro havia paz para casa ouvia sempre o álbum deles então eu associo sempre as merdas a momentos nunca a música a música é a banda sonora do momento é isso que eu estava a dizer ao bocado quando faço música eu também gosto de sentir esse momento que depois dá origem à música nesse caso para criar a cena de há um MC pá isto não é uma coisa que acontece a muita gente certeza mas eu vi um MC que eu não ouvia muito e que hoje em dia é um gajo que eu ouço quando necessito de uma lufada estar fresca de inspiração vou sempre ouvir os discos dele que é o Common Sense o Common é imagina eu inicialmente quando o Common lança os primeiros discos sem ser onde tem o Resurrection essas coisas todas depois quando tem aquela capa que é um álbum que canta a Lauryn Hill o X Factor acho que é assim que se chama a música eu não era muito pai desse disco depois no Like Water for Shock até aí já comecei a ficar mais apaixonado mas depois que lança o B e daí para a frente durante três discos seguidos eu fiquei meio apaixonado porque eu aprendi e esta cena tem muito a ver com o hip hop que eu não estava a viver o momento do Common para atingir a música dele estás a perceber eu ainda não tinha passado experiências suficientes para compreender o que ele me estava a tentar dizer e quando depois vou ouvir tudo para trás digo pá este cara já estava muito à frente e eu ainda estava ali a apanhar o 83 para o laborinho e este bacano já estava já estava a chegar ao algarve mas curtiste ou não o Electric Circuit está a falar desse período não estava estava a dizer que não ouvia muito Common não era um MC que eu ouvia muito que tinha o hábito de ouvir e que passou a ser uma das minhas eleições hoje em dia ouço muito Common no carro especialmente esses três álbuns que é o B o Finding Forever Finding é o Finding Forever e o como é que é Daydreamer sei que é Dreamer não estou lembrado o nome do álbum então não é o que do Electric é o que é produzido pelo No ID acho que não sei se é Daydreamer assim uma coisa qualquer pronto mas esses três dichos para mim pá estou sempre a ouvir é tipo aquela cena quando preciso de inspiração vou ouvir aquilo e fico fantástico tem maneira de escrever muito à frente e há algum MC que já tenhas ultrapassado The Dreamer The Believer The Dreamer The Believer eu sabia que era qualquer coisa por aí é por exemplo No ID No ID é um produtor de Chicago que foi basicamente o gajo que foi o mentor do Kanye West e desse pessoal todo de Chicago estás a ver é um gajo muito underground e tinha trabalhado com o Common no Like Water for Choculate ou antes acho que se calhar foi no anterior pronto tinha tinha trabalhado aí num desses discos com ele agora me tem a lembrar qual é o nome do disco e depois tiveram muito tempo sem trabalhar e depois fizeram esse disco todo em conjunto pá e esse disco é brutal não tipo não estou a ver qual é é muito fixe é The Dreamer The Believer muito viciado em Common mas ouve esse disco porque as cenas instrumentais a linguagem tudo é mesmo brutal e vê-se que é um é um body of work é uma cena completa as passagens das músicas o efeito de uma entra na outra e cria ali uma passagem mesmo engraçada o No ID foi mais recentemente falado quando o Jay-Z fez aquele álbum o 4 444 aquela música que se amplaram do quarteto 1111 os portugueses exatamente foi o No ID que fez esse beat quer dizer Ah No ID é assim No ID não é um gajo propriamente do underground ele trabalha com trabalhou com o Nas sim com o Nas e com o J. Cole e etc sim mas não é tipo não é flash não é um produtor tem que ser um gajo nem tem peg mas tem boa referência em música No ID My Mentor é Let the Story Begin pois mas tens tipo Murrow on a Beat não mano hoje em dia está a ser o contrário o Pharrell mas não é muito em comparação mas hoje em dia mas cada vez mais estás a ver isso a mudar hoje em dia é muito mano o Hitboy o Metro Boomin o o Fori embora seja o Fori não 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 calma mas o Fori não tem tanto é Fora mas é o não sei o que é o Charlie está sempre a aparecer o DJ Call não isso é mas é funido mas hoje em dia vês muito mais mas hoje em dia vês muito mais producers a ter uma exposição grande antigamente e naquela altura era muito 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 grande mas é muito se calhar por eles as redes sociais podem ser mais sim claro as pessoas próprias do que o próprio Meta ou a tua gestão de carreira basta ter aqueles placements nas majors e tens producer tags nas músicas hoje em dia isso é feio isso tudo que tu ouves são producers mas sabes porquê que o pessoal começou a fazer essa cena são as Dr. Marks dos beats porque era uma maneira do pessoal saber quem é este beat não sei quanto vão comprar aquele producer em muitos sítios não diz no Youtube quem é que produz não diz nada ou de maior parte das músicas do Ed Ben Triggs tem essa merda no início ou então tu devias saber o nome de um producer como ouvi aos álbuns no Youtube tem aquela cena da Baby Grand tem aquela intro da Baby Grand e depois mesmo no início do beat Baby Grand Records pronto mas isso é uma pergunta para 10 mil dólares e quem é o produtor? daquê? não é o Stoop? o Stoop The Enemy of Mankind isso é 10 mil dólares é um dos produtores mas a certa altura desligou-se do grupo estás a ver? e entraram outros produtores ali no Maranhão eu sei que o Sumbués e depois eles tiveram uma cena dos e agora voltou voltou outra vez e eles tiveram uma cena dos Army of the Pharaohs sim sim e depois aquilo já era uma salgalhada de pessoas lá no meio é o que é mas eu durava aquela merda sim sim mas era muita gente depois já vinha já vinha o self-title já vinha com mais dois sim sim o Esoteric o 7-L exato desse pessoal todo pá e esse desse pessoal todo que eu gosto mais era o como é que se chama? é o Outer Space que é o Planetary e o e o Crip the War Child ou seja dessa crew dos 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 Army of the Pharaohs e esses dois eram muito bons ou seja eu conheci-os através desse grupo fui ouvir os discos deles e fiquei tipo foda esses gays são muito bons também era uma zona que eu desconhecia lá fora estavas a falar do self-titled é isso é o corto o S gays espetacular estavas a falar do 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 J-Mugs sim J-Mugs e uma das melhores merdas que eu ouvi na minha vida foi Psycho Realm não Psycho Realm também tem aqui tatuado também Psycho Realm foi ele tem mesmo muita coisa ele tem para mim um dos melhores beats sempre no hip hop que é qual? que com o Showdown que é com os Psycho Realm que é mas eu por acaso este álbum de Psycho Realm de 1997 era das coisas que mais tocava no segundo piso em loop estávamos sempre a ouvir ainda hoje ouço ainda hoje ouço e é engraçado porque o Psycho Realm era o Be Real desculpa bro era com o vocalista do gajo como é que ele chama o vocalista do Psycho Realm o Sick Jack não é com a banda não é com a banda Pop Dukes ou Big Dukes é assim uma coisa Pop Dukes acho resultado esse gajo que era o que tinha a voz mais rouca do Psycho Realm que é o bacano que é até tem uma dica que é fumando marihuana com Santana tomorrow already be alive esse gajo que era pá o gajo que se sacava no grupo levou um tiro na cabeça num show atingiu tipo a cena da espinha e é o gajo que anda com eles de cadeira de rodas era esse o vocalista pois era exato é mesmo brutal era tipo a alma do grupo pá e logo no início da carreira teve-se era isso que eu estava a me lembrar desse gajo um gajo que eu gostava que não tivesse tido a lesão era esse olha DJ Muggs Sick Jack Black Chips ok então é só com o Sick Jack é só com o Sick Jack porque é uma pessoa muito visualmente fácil de extinguir para acabar pessoal apareçam no Rock in Rio não se esqueçam 26 de junho Rock in Rio Galp Valley deixa-me então começar por dizer que como em todos os bons episódios nem sequer dizemos quem é que estava aqui ao nosso lado é o Mundo Segundo especialista em NBA comentador político-cultural defesa central defesa central as bases também no básico extremo base sim e obviamente geek de hip hop e artista com muitos anos de carreira e agora para terminar vou perguntar-te uma coisa Mundo Segundo como Ramesses não tenho escravos a lavar-me os pés eu estava sempre a fazer essa merda sempre a conhecer sempre a fazer essa merda comportem-se top shot top shot Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto